Eu vi! Eu vi! Eu vi! E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alec! E eu sou o Lau! E hoje nós vamos jogar capítulo 3 de Pop Playtime! Sono profundo! Após o acidente de trem, você agora se encontra preso nas profundezas com um novo objetivo à vista! Quem aí lembra que o outro episódio acabou com a Pop largando a gente lá no trem? Não! Você viu tudo, gente? Esse catnap é bizarro, hein? Eu achei que o catnap ia ser bonitinho assim, uma pelúcia bonitinha! Esse é fofinho! Mais ou menos, na verdade, olha o tamanho da bunda dele! Bora lá! Novo jogo que eu tô muito ansiosa! O jogo lançou hoje, galera! Hoje! Play nisso! E não esquece de deixar o like aí, hein? Olha aqui no canal se você se inscreveu! Se não, se inscreve aí! E deixa o like! What's the time? Playtime! Eu adoro essas... Hora de brincar! Sorria todo dia! É... Quando ficar mal, não deve se irritar! Os Smiling Creators vêm cantar! Sorria todo dia! Ai, que fofo, gente! Eu amo esse clipe! Começamos já com aquele trailer, né? É! Que teve spoiler! E mãe, esse fala português! Que legal! Ai, é que eu não consigo dormir! Calma! Vamos ficar bem, pessoal! Eu prometo! A ventania sempre passa! Em algum momento! E agora? Mãe, eu não mais safado! Tá dormindo no sofá! Sem vergonha, né? Olha lá! Ó, o Cat Nap! Chegou! Ó, o Cat Nap é tão bonitinho no trailer! Cat Nap! Por favor, nos ajude a dormir, Cat Nap! Nós precisamos, Cat Nap! Por favor, nos ajude! Dormir, dormir, dormir! O que eu mais... Um dos que eu mais gosto é o Hoppy! Mais do que o Cat Nap, sério! O meu preferido é o Bubá! Gás mortífero, galera! Hoppy! Ó lá, beleza! Será que agora começa? Todos conhecem Huggy Wuggy e Poppy Play Time! Mas suas crianças estão seguras com o último brinquedo da Play Time Co? O que vocês acabaram de ver aqui são as Smiling Creators da Play Time Co. Uma série limitada de desenhos pensada para celebrar o lançamento dos brinquedos de mesmo nome. Mas ambos agora enfrentam a repercussão gerada por um novo membro importante do grupo. Este é Cat Nap. E como os outros da mesma linha, você puxa o rabo dele e... Parece bem inocente. Entretanto, pais do país inteiro estão reportando que seus filhos estão passando por pesadelos estranhos e até violentos. E ao lado deles, seus pequenos e sorridentes bonecos Cat Nap. Agora, com o crescimento dessa controvérsia, a Play Time Co anunciou o recall de todos os brinquedos do Cat Nap da linha Smiling Creators. Não, eu não vou devolver. Cadê o sac-match? Cadê o sac-match? Mas o dano causado vai desaparecer fácil assim? Eu não vou ter fofinho, eles estão tão bonitinhos. Mas é muito fofinho, ó! Só uma coisa parece assertivamente certa. Suas crianças não estão seguras com o Cat Nap. Tchau, Cat Nap. Eu não estou segura com você. Tchau, obrigada! Tchau! Carrega. Galera, é assim que já começa. É a mão do Cat Nap, mãe. Olha quanto molho de ketchup tem no chão. A pelúcia ali. Mas esse é o Cat Nap, mãe. O que ele está fazendo? O esgoto! Ele vai nos levar para o esgoto. Eu estou passada, chocada. Você viu que é o Cat Nap, né? Ele... Ele está com a gente? Sim. Galera! Mãe, a mãozinha! A gente está no esgoto, será? Está tudo desmoronando. Mãe, o Cat Nap está lá dentro. Olha aqui! As paredes estão se fechando. Acha um lugar para subir. Rápido, pula em tudo aí. Senão a gente vai virar esmagadinho já no começo do jogo. Vamos lá! Ah, vou ser esmagado, mãe! Ah, não, Ale, que eu não quero morrer já. Sério que a gente já vai começar esse jogo... Morrendo. F, F, F para a gente, galera. Gente, deixa o like aí e comenta. Pop Playtime 3 aí, hein, ó. Comenta aí que você pode ser o próximo nome aqui na plaquinha, hein, gente? Mãe, eu não sei o que tem que fazer. Olha para cima. Lembra? Às vezes tem aqueles troços para segurar, para puxar com a mão. Para a gente ir. Rápido, olha aqui. Eu já sei. Mãe, eu já não lembro nada. Nada, dica de nada. Opa! Olha ao redor para procurar objetos onde pode se segurar para se levantar. Ah, eu falei, tem que ter algum negócio para se segurar. Ai, gente! Tem uma escada até, mas eu vou pegar o troço que é mais divertido. Ui, eu estava com saudade desse negócio de puxar as mãozinhas. Ih, caiu. Ui, galera! Que lugar incrível, Ale, que... Opa! Onde você parou? Onde você está indo? Você nem sabe se é isso que tem que fazer. Olha em volta, onde que a gente está? Pera, galera, eu não lembro de ter visto esses barris no trem. Ah, virou, virou picadinho. Que legal. Que soldado. Opa! Botão vermelho, Ale. Botão... O que você está fazendo? Eu achei que estava de ponta cabeça. Onde você está indo, menino? Não, não sei. Para a morte, certeza. Ué! Uma porta ali do lado, Ale. Aqui, ó. Eu acho que você tem que... Pera, deixa eu subir. Ah, menino. Control para A. Por que a gente vai ter que agachar a Ale? Não vai ter mais jogo do Banzo, então? Todas as pelúcias... Ah, meu Deus, aquilo era os Huggie Wuggies? No chão, eu vi um monte de coisa colorida. Pera, para onde você estava olhando? O que eu vi? Eu vi... Não tem nenhum lugar que eu olhei. Vai, bora pesquisar. O que a gente tem que fazer por aqui? Pesquisar? Sim. No Google ou no WhatsApp? Explorar. Gente, quanto molho de ketchup. Ai, não. O que é isso? É uma... Ai, no sangue. Não, é cachoeira de ketchup. Olha, as baratas estão comendo, lambendo ketchup, gente. Não, é as baratas dos humanos. Tem outro Banzo aqui, mãe. Alguém realmente não gosta do Banzo, né? Ai, cegado! Gente, eu tenho medo de barata. Que nóis, irmão. Eu já sabia que o barato matou, né? Agora vai lavar sua mão, por favor. Já... Ai, o dinossaurinho, galera. Eu gostava tanto do dinossaurinho. Não dava para subir nada ali, né? Não dá para apertar nenhum botão desses. Por aqui, eu acho. O jogo já começou tenso, né? Já começa tenso. Já dá para saber que esse jogo vai dar dor de cabeça, galera. Alguém aí já jogou? Lançou hoje, gente. Aqui! Achou? É para ir mesmo? Não. Em algum lugar a gente não entrou. Essa sala não dá para abrir? Ah, tá. Boa. A gente estava na... Ah, mãe, tem luz vermelha? Vai dar ruim. E tem câmera. Alguém está espionando. Eu ouvi um barulho, você ouviu? Eu ouvi também. É... Ai, meu Deus, gente... Uh, o que é isso? Mais banzo, mais bichinhos. Gente! Ah, fila, amor. Pera, pera. Vamos pensar. Calma. Ah, meu Deus. Ah, não dá, não dá. Acho que você tem que ser mais rápido, Alic. A gente tem que chegar naquela... Tem uma plataforma ali no meio, você viu? Ali, está vendo? Acho que você vai... Ó, espera subir aqui, aí vai bem rápido e pula na plataforma. Pera, agora, pera. A gente tem que ir naquela. É, a hora que subir já vai rápido para pular. Vai, aqui do lado. Vai, pula. Uou! É, ninguém pode com a gente, não. Tá. Então, você já sabe como... Ah, Alic, você olhou para baixo? Ah. É a fumaça tóxica. Se a gente cair... É veneno, venenado, venenoso. Uh, você está muito bom. Ah, não. Ah, não. Ah, não, Alic. Ah, não. Mas o jogo não é do Huckoo, é do Catnap. Mas com... E a gente não sabe se o Catnap fica aqui. Será que... Ui! Na morra. O Catnap não gosta de ventilação também? Deve ser... O Huckoo... Mesmo as ventilações devem ter em alguns ventiladores, que daí ele pode programar para soltar a fumaça dele. Imagina se... Ele não deve gostar. Se lançar a fumaça dele... Ui! Se lançar a fumaça dele aqui, já era. Já era. A gente falece na hora. Ah, e a Daisy podia aparecer. O que ele está escrito? Coloque a bateria na tomada para fornecer energia. Ah, começou essa palhaçada de bateria. Encontra a bateria, Alic. Para a gente poder colocar. Bateria do Bambãe. Bambãe é mais... Fita. Primeira fita, galera. Tá, bora. Ok, senhora Harper. Por favor, explique a situação em detalhes. Escutem. Bem como toda noite. Todas as crianças estavam indo dormir. Foi pacífico. Quieto. Capnet colocou a fumaça vermelha no quarto. Então, de repente, teve um grito. Pesadinhos acontecem, eu sei, mas isso... Quer dizer, pupilas dilatadas e lábios trêmulos. A forma como os olhos dela apontavam pela sala. E eu juro, a mão dela estava na minha. Eu senti o sangue dela borbulhando sob a pele. Ela viu algo também. Algo terrível. Ela... Ela... Eu sinto muito. Eu não queria... Senhora Harper, vamos prover os melhores cuidados que podemos oferecer. Tem minha palavra. Mas isso é importante. Marie descreveu o que ela viu? Sim. Um monstro, ela disse. Disse que era... Cinco. Cinco anos? O que tinha que é roxo? Deus, eu consegui sentir o seu coraçãozinho batendo. Pra ela, tava bem ali. E os movimentos dela eram selvagens. Braços debatendo, pernas chutando. Eu queria falar com ela. Ver como ela tá linda e eu tô... Eu preciso ouvir a voz dela. Não agora? Não seria recomendado, senhora Harper. Tem tantas preocupações das quais precisamos cuidar agora. Mas os sinais de tarde estão no mais e vamos continuar monitorando. Ela vai ficar bem. Me perdoa, Tisa. Não me conforta. Só me devolve, minha garotinha. Meu pai amado. Galera, parece que ela tava descrevendo um acontecimento. Ah, não. Olha, que bonitinho. É uma almofada. Sabe o que eu ajeitava fazendo? Que ele tava deitado, né? Tava assistindo TV, né, galera? Deitadinho, só falava... Olha esse lugar. Não, ele tava dormindo. Porque o olho tá fijado e nem tem TV, não. Ah, eu gostei desse lugar. Olha que bonitinho. Ah, ele deve ter assistido essa TV aqui. Foi isso que eu falei. Tá, gente. Ela tava... Ah, bateria, bateria. Isso? É. Meu Deus. Tá cheio de mosquito, Alec. E tem uma coisa escrita no espelho. Ah, já tem aqui a outra. Ai, que fácil. Galera, ela tava descrevendo alguma coisa que aconteceu. Uma criança, por culpa do catnap, que fez ela dormir e ter pesadelos. Vamos carregar a energia. E aí vai ter o catnap aqui. Buba! 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 Você é meu personagem falso. Mãe, não é o Buba, não. É uma placa. Do Buba? Presta aqui. Eu sou o Buba, Buba, Funt. Ei, eu lembro de você. Da onde? Um elefante sempre se lembra. Chegue mais perto e eu te conto. Chega mais perto, Alec, dele. Eu sou o Buba, Buba, Funt. Por que ele tá gritando? Eu lembro de você. Porque elefante tem uma memória muito boa. Vocês sabiam disso? Tá. O que é isso? Tem um telefone. É o telefone que apareceu no trailer. picadinho no chão, lembra? Mas de onde ele tá? Não dá pra apertar um botão e atender? Chegue mais perto e eu te conto. Eu acho que a gente tem que encontrar o telefone. Uh, parece que eu vi alguma coisa. Ah, Alec, aqueles troços de você tem que apertar um botão e apertar o outro. Tem uma mão descendo aqui. Quê? Tem uma mão aqui. Vocês viram uma mão ali, galera? Aí. Ah, se energizou. Sai correndo e aperta lá. Gente, com um olho de tomate. O telefone. Telefone, galera. Alô? Ei, tá me ouvindo? Você parece bem perdido. Eu não quero que você morra. Então, vou te ajudar. Dá só uma olhada. Fecha esses tubos aí na parte de trás da parede. Pronto? Você tá fazendo tubo? Você pode usar essa bateria pra abrir a porta. Tubos e bateria ali. A bateria aqui, ó. Abra a porta. Aê, obrigada, pessoa misteriosa no telefone. Alguém sabe quem é? O que ele falou sobre os canos, sobre bateria? O cano tá aqui, ó. Tenta empurrar a porta agora. Não? Como que você... Ah, menino, fala aí. Ah, não. É do trailer. Uau! Você fez isso? Eu não. Foi você? Talvez seja onde o Catnap te achou. Eu sei que você tá provavelmente furioso com a Poppy por não te deixar escapar. Mas ela precisa de você. Ué, eu não vou salvar a Poppy. Nós precisamos. Você é nossa missão. Juntos, vamos salvar muitas pessoas. Quem que tá falando você? Quem que tá falando? O berçário tá logo adiante. É o lar do Catnap. Um dos Smiling Creators. Costumava ter oito deles, eu acho. Agora só tem ele. O berçário é sua igreja. Seu campo de caça. O que ele quiser que seja. Tá, é melhor você andar logo. Vou manter contato. Ah, só pra constar, meu nome é Oli. Oi? É um prazer. Quem que é Oli? Não sei. Parece o cachorro do meu tio. Gente, você viu que a pessoa que tá falando diz que a gente tem que ir no berçário? Que é onde o Catnap mora? Ah, não. A gente vai encontrar o Catnap, gente. É a estação de trem. É a estação de trem, galera. Pera. Você viu a que se missa ali? Toda lambuzada de molho de tomate? Cadê o cachorro? No meio. Ela é gigante aí, ó. É a que se missa ou é o Rogue-Og? É o Rogue-Og. Tá parecendo meio rosa. É, tá a luz. Ah, faz sentido então, né, gente? E como que a gente passa? Mãe, cadê o berçário? Tá trocado, gente. Cadê o berçário? Eu não sei. Eu acho que deve ter que passar. Aqui. Você tá juntando essa porta? Essa é o Security. Uou, o FNAF. Você nem olhou as câmeras. Vai que tinha alguma coisa ali. Nossa, mãe, tá muito parecido com o FNAF. Tá muito, né? Tem alguma coisa que a gente pode apertar? Aqui, ó, tem cabos de energia. Não tem nada. Tem um troço brilhando ali do lado. Mãe, o quê? Por quê? Escolas. Para com isso, mãe. Sério, gente? Vocês iram piscar? Tá, tô ficando com medo. É horror. Esse é o berçário. Não sei o que é isso, ó lá. Mas tem uma porta no fundo desse corredor com mais uma sala. Espera aí. Espera aí. O que é isso? Pegue a alça e gire o feixe com Q e E. Girar pra quê? O que você tem que fazer? Aponte o feixe para a energia de entrada enquanto você toca a fonte de energia e fogo. O quê? Pegue a alça e gire o feixe com Q e E. Pega a alça. Aponte o feixe para a energia de entrada enquanto você toca a fonte de energia. Aquela é a fonte de energia. Então, você tem que apontar ele pra ir, Alec. Aquela luzinha. Aponta pra... Aí! Viu? Tá na altura certa. Você tem que apontar a luz nele. Isso! Agora pega lá na energia, entendeu? Deu? Deu certo? Não? Ó, mas era isso. E a mãozinha? Ele serve pra quê? Deu! Agora sim. Eu nem sei como, mas você conseguiu. É que daí eu apertei essa mãozinha e vai aí. Ah, muito bom. Eu não entendi nada. Eu também. Agora abriu a catraca, será? Aqui! Não. Ah! Deu certo! Não sei o que aconteceu, mas deu certo, galera. Pera, Alec, você nem viu pra onde você tá entrando. Calma, menino. Tô entrando? Tô entrando. A paz aguarda aqueles que acreditam. Não sei. Acreditam no quê? Eu acredito que tem uma alavanca ali que talvez a gente tenha que puxar. Sabia. Que não servia pra nada. Ah, tem duas alavancas! A gente vai entrar no teleférico. Ai, meu Deus. Pra onde estamos indo? Pro barçário! Ah, não. É verdade. Eu até tinha esquecido que a gente tava indo pro barçário. Agora a gente tá indo pro barçário. Olá. Eu não havia. Elliot Ludwig. Elliot Ludwig. Pra onde que a gente tá indo? Pro barçário! Mas olha isso! Uma caverna. A gente vai cair. Ah, não. A gente tá voando. Tá, né? Normal. Meu Deus, gente. Eu tenho medo de alto. Mãe, por que a gente tá voando? É porque é um teleférico. Não é trem. É teleférico. O teleférico vai pelo ar. Pelos cabos de energia. Só que se acabar a energia já era. Ah, aqui, ó. Quase uma montanha. A gente vai entrar no fogo? Na fumaça do catnap! Ah, não. Pelo menos a gente não tá comendo um buraquinho. Tampem os narizes. Mãe! O quê? Tem um buraco aqui. Vai entrar, vai entrar. E aqui? Eu já tô... E aqui? Eu tô com o nariz trancado. Aqui, aqui. Então vai dar tudo certo. A gente tá entrando no veneno venenoso, venenado. Do que a tina... Passou. Agora sim, a gente tá no berçário. A gente entrou no berçário. Cadê o cajinho? Berçário. Orfanato. Todos os smiling creatures. Assim. Gente, que lugar bonito. Pena que é mortífero. A gente não vai sair nunca daqui? É isso mesmo? A gente vai ficar girando, hein? E girou, e girou, e rodou, e rodou, e... Ó, vai ter uma descida agora, hein? Vai lá, Alex. Se prepara. Ui! Nem vai, Raul. Ih! Ah, ui. Achei que eu ia me... Agora vai! Ah! Não. Que testesas. Tá, beleza. Chegamos. Isso salva mesmo o jogo. Por favor. Ah, cadê o... Já tocou o sino. Sou eu de novo. O Ollie. Aonde que ele tá falando? Porque é legal, né? As crianças viviam aqui. Agora olha como tá. Enfim. Que fininho. Você tá vendo a estátua no centro da sala? Pegue as escadas que vão por baixo dela. Tem um quarto bem legal lá, que liga literalmente o berçário inteiro. Calma. Eu posso te dar a chave lá pra baixo. Vai dar a chave? Mas peraí que... É a casa do Hopi. Quer tentar saltar até a lua comigo? Eu quero. Vamos saltar até a lua? Uhum. Eu quero ir pra lua. Quem mais quer ir pra lua? Quer tentar saltar até a lua comigo? É só isso? Eu sou Hopi, Hopi Scott. Quer tentar saltar até a lua comigo? Somente pessoal autorizado. A gente não consegue entrar aqui? Consegue. Cadê? Eu preciso da chave, Ollie. O Ollie já te deu, que a gente já tá aqui dentro. Isso é o quê? Ah, a chave! A chave. Obrigada, Ollie. Quem quer que você seja. Então você pegou a chave. Agora a pergunta que você deve estar se fazendo é... Onde eu uso ela? Numa porta. Bem, volte lá fora e você deve achar uma porta. À esquerda do pondinho que você tomou pra vir pra cá. Tá, o pondinho é ali em cima, né? Mãe, eu tô achando que uma vez o Ollie vai ser do mal. Eu também, não duvido nada. Que nem a Poppy, né? É. Que ficou conversando com a gente como se ela fosse um anjinho. Traiu a gente pelas costas. Onde ele tem que fazer? Pela esquerda. O pondinho tá na direita, então você tem que ir pra esquerda. Aqui não tem nada. Ah, então talvez seja pelo chão, né? Pelo chão? Ah, pera. Ou a gente desce aqui e daí tem que ir pra esquerda. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Oh, tem patinhos, Ollie. Ah, não é aqui. Ai, eu queria subir no patinho. Não dá. Ah, qual que é a graça disso, gente? Que lugar legal. Aham. Tá, ainda procuramos por uma... Oh, Crafty Corner. Crafty Corner. Claro que eu posso. Azul? Azul! Tô aqui pra pegar o cabelo do Alec, Crafty. Mas ela pega o dela. Ah, mas ela tá pedindo pra gente passar, né? Bubba! O Bubba vai falar que lembra da gente. Eu sou Bubba Bubba. Não. Tá bom, eu já sei que você é o Bubba Bubba. Ei, eu não lembro de você. Mas aonde que a gente tem que ir, mãe? Eu queria... Aqui. Será que é aqui? Podia ter uma placa luminosa de neon, né? Visando. Entre aqui. Estamos perdidos no berçário. Alec, sabe o que eu acabei de lembrar? O berçário é onde o Catnip vive. Uhum. Então, a gente tem que dar o fora daqui o quanto antes, porque senão isso daqui vai dar ruim. Mãe, olha que partilho fofinho e a gente não foi aqui. É, tá do lado do troço e é uma porta que dá pra entrar. E tem uma placa luminosa. É aqui mesmo, gente. A gente é burro de uma... Será que é aqui que o Catnip vai estar? Ah, eu tenho certeza. É um lugar muito meu, pai. Por que ficou tudo preto? Não sei. Carregando. Alguém acende a luz? O gatinho, gente! Que melzinho gostoso, gatinho. Eu esqueci o nome dele. Opa! Essa é a zona de produção de gás. O coração de todo o sistema maligno do berçário. Todo esse gás que você vê saindo da máquina é feito bem aqui na fábrica. É chamado de fumaça vermelha. Agora tá indo tudo pra direita. Nós precisamos fazer a fumaça vermelha ir pra esquerda. É assim que chegamos a ele. A máquina deve ter algum mecanismo de segurança idiota que você vai ter que encarar. Mas você consegue. Eu te ligo quando acabar. Não ia ser tão simples. Só apertar um botãozinho, né? Ah, bateria, Alec. Certeza. Procura bateria em algum lugar aqui nesse lugar. Deve ter. Aí. Gente. Aqui o Catnip te estica. Olha o Catnip aqui. Ele só tá fazendo. É. Acho que tá estragada a plaquinha do Catnip, hein, gente? Tá. Não tô vendo baterias, Alec. Ah, tem mais... Ali! Tá verde! Eu sou mesmo demais. Encaixa verde no verde, né? E agora é só encontrar uma... Você tá achando que você vai jogar e aí ele vai flutuar até lá? Foi, foi, foi. Tem uma sala ali em cima também. Eu só não sei se a gente consegue subir. Dois mil anos depois. Ah, tá bom. É aqui que a gente tem que... Fita, 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 fita. Fita verde. A gente tem. Aqui, fita. Aonde? No chão, na sua frente. Fita verde. É do pai. Grab pack, Alec. Comprimento do fio estendido. Rosa. Trocar de mãos é fácil. O protótipo possui jatos de ar pra evitar longas quedas. Mas cuidado com a aterrissagem. Ó, você cai no espinho ali, você já era. Nem todo solo pode ser tocado com segurança. Obrigado. Alec, use o grab pack com cuidado. A gente vai ganhar uma mão rosa, galera. Pressione dois ou role uma... Ah! Que bonita essa mão. O que a gente faz com ela? A gente pula ou alguma coisa assim. A gente cai. Gente, consegui evoluir uma mão nova. Mãe, é muito legal essa mão. Eu amei. Que massa. Galera, tá. Foi muito legal. A gente não encontrou a bateria azul, mas isso foi melhor que uma bateria azul. Vamos procurar agora. Agora eu tô até ali. Aí, será? Ó, que massa! Que dá um super pulo, galera. Pera, olha aí em cima. Vai que a bateria tá por aqui, né? Agora eu tô querendo que tá em todo lugar, né? Nossa, gente, eu adorei. Ah, já tem outra ali, ó. Super pulo poderoso. Ai, meu Deus, olha o tamanho do pulo. Eita, eita. Tem um super pulo e o Alec conseguiu capotar, gente. Tem que dar um super impulso e pular já lá do outro lado. Errou! Como que você fez isso? Que eu fui ali nesse cano. Gente, que lindo. Uou! Epa! O que é isso? É fumaça misturada com água ou é lava? Não, é fumaça misturada com água. Agora, se a gente cair, a gente vira picadinha e volta do começo. A gente não. Ah, meu Deus, agora eu fiquei com medo. Alec, você vai derreter no... Gente, pelo amor, cadê a bateria azul? Ah, que legal. Mas e aí? Não dá pra subir? Pera, não, calma. Vamos pensar. A gente não tá olhando... Ah, ele agacha! Cuidado, cuidado. Se você for o pezinho ali, já era. Seu pé dorme. Não vai mais. Então, deve dar pra pular, né? Ó, esse é o... Gente, esse jogo tá muito legal. Uou! Menino! E agora? Pra ir pra lá. Não tem nada pra segurar? Ou é só você pular no cano, talvez? Não, não, não. Tenta pular direto pra lá. Eu acho... Eu só vou fazer isso. Pera, olha pra cima. Não tem outro negócio pra puxar? F. F. Pra lá, ó. Eu? Ah, que bom, gente! Que bom! Voltamos aqui no mesmo lugar. Então, de boa. Então, dá pra arriscar. Tenta pular naquele cano mesmo ali, ó. Aê! Aí, agora você pula... Não, não. Você pula lá, entendeu? É. Galera, esse jogo tá incrível. Eu tô amando, mãe. Melhor do que o 1 e o 2, né? Nossa, eu tô achando muito bem feito, gente. Ó, demorou pra sair, mas saiu com aplausos. Eu quero aplausos. Ui-há! Ah, garoto, isso! Pera, meu Deus! Você viu? Precisei com tanta pressa, assim. Aí, você viu como é que eu fui? Eu vi. Tá, será que... Ah, pula em cima e daí você pula essa gra... Ah! Não, calma. Por favor, Ari, que dá pra você não morrer mais? Mais ou menos. Pera, pera. Olha ali, mira pra cima da gra... I-há! Eu sou muito profissional. Ai, vai. Você que entendeu aqueles trocinhos, já faz essa ligação aí, então. Por favor. Tá, eu entendi. O que é isso no chão? Ai, eu tô de tadinho. Tadinho dele. Olha, meu parqueiro sem parar. Gostou? Gostei, mas eu achei que você ia cair em pedacinho. Liga a energia. Beleza. E agora tem que... Uou! Já deu quase certo. Tem só uma coisinha de errado que é nesse. Eu não tô entendendo. Eu tô entendendo, mas eu não tô entendendo. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Que bom que a sua cabecinha tá funcionando, gente. Estamos aqui, galera, gravando agora. Ah, entendi, entendi, entendi. Ah, eu achei que você já tinha entendido. Bom, agora a gente vai desse lado. Em vez de mirar pra aquela, a gente mira pra esse. Ó, como vai dar certo. Não enxergue o troço. Galerinha, a gente tá gravando aqui, ó. São 10h20 da noite. Só pra poder postar amanhã cedinho pra vocês, ó. Quero todo mundo comentando aí, hein, se vocês gostaram. Olha, mãe, aqui. Yes. E daí a gente bate aqui. E aí? Não, filho, eu não bati. É, o pai aqui é bonzão. É isso aí, truta. Gente, eu ouvi o barulhinho. Mas aquela porta não abriu. É, abriu. Ah, eu achei que tu jurava que dava. Dá, ó, dá, dá, dá. Não vai dar. Vai. Ficou tudo branco. Viu? Faleceu. Ó, ó, claro. Água. Não, pula pelo... Ai, que susto. Beleza. Acho que você tem que fazer a mesma coisa agora. Essa que eu tô desligado. Você vai ter que pegar e... Ai, mesmo, já entendi. Não precisa. Pera, mas tem energia ali, ó. Mas não precisa. Tá bom. Quero ver se você entendeu. Ó, a gente pega nesse. Em vez de mirar pra lá, a gente mira pra lá, ó. E aí, a gente vai nesse. A gente... Eu já tô bom naquilo. A gente mira naquele. Assim. Ó. E aí, a gente vai nesse. Coloca. Deu. Eu não entendi. Foi nada. Mas você tá muito bom. Falei que eu sou bom? Você é mesmo. Gente, esse negócio de energia é muito mais legal do que daquele primeiro jogo, né? Tava muito difícil. Gente, eu tô ouvindo barulhos? Eu não. A gente voltou pra aquele lugar. Você não sabia? Eu não. Cuidado com as baratas no chão. Que as baratas te pegam e te comem e te torturam até você morrer. A batata te pega, ela te destrói e te faz tudo de mal. Como assim? Tô entendendo nada. Ah, fui. Galera, tá acontecendo alguma coisa? Não precisou nem encontrar a bateria azul, gente. Nem nada, nem a nossa. Online. Tá, a gente passou pro meio. Ui! Ah, agora precisa encontrar a azul. E se encontrar a azul, ela vai tudo pra esquerda, entendeu? É. Deixa eu procurar. O Wally que não deixou nem eu jogar, gente. Telefone, telefone. O Wally vai falar alguma coisa. Ah, não. Alguém desligou a força. Ok, eu te mandei outra chave. Está debaixo da estátua. Use pra entrar no lar do acelar. Então, depois de entrar, acha o gerador de emergência. Boa sorte. Vai, Alic. Lembra? Da lar do oscilar? O quê? O lar do oscilar. É lá naquela outra casa. Lá na... Onde? Como que a gente entrou aqui? Que a gente tem que sair de volta. Cadê a saída? Cadê a saída? Aqui. Ui! É, ela entra no nosso portão. Tá, vamos no lar do oscilar que a gente vai... Ué! Não está no lar do oscilar, não. Está no malvado do oscilar. Aí, meu Deus! Não estava tudo claro aqui? Ah, porque aí desligaram a energia, né? Tá, precisa encontrar o lar do oscilar, Alic. É a casa de todo mundo. Lar do oscilar. Meu pai, a gente não tinha visto isso, não. Todo quebrado, tadinho. Meu pai! Que legal! É o poste! É o poste, imagina isso. Mas antes isso a gente não tinha visto. Nesse também. Será que quebrou tudo agora? Parece que mudou tudo, né? É porque... Será que o catnap viu e... Claro, doce. Não, não é. Ah, o que tem escrito aí? A hora da alegria. Ah, isso não é alegria nada. Não, eu não estou sem... Mãe, mudou tudo. Gente, enquanto a gente estava lá, o cat... Ah, os patinhos mudaram de lugar. Oh, não! As boias! O cat... O catnap apareceu aqui, gente. Enquanto a gente estava lá. Deve ser outro também. Cadê a quicinice? Esse não tinha, era a quicinice. Tenho certeza, porque eu não lembro. Tocaram tudo. Não tinha esse bichinho aqui. A Alec... Foi-te embora! O trem partiu e largou a gente aqui. Alec, vai na casa Lardo Cilar, Alec. É! Ai, mudou tudo. É uma cena de crime. Chame a polícia. Mudou tudo. Mudou tudo. Aqui não é o Lardo Cilar. É, porque isso é mais assustador. É, sim. É o Lardo Cilar. Você acha que é? Os ursinhos pendurados aqui. Não, não é. Aqui, eu acho que é a casa do conselheiro. A estátua caiu, mãe! Estátua? Isso aí parece um... Do catnap! A estátua do catnap. E as luzes estão piscando também. Eu acho que é aqui. As luzes estão acesas. Tem alguém aqui? Ah, não. Tem alguém aqui. Não, está... Não, está trancado. Deve ter alguma porta aberta. Ô, Alec! Oi. Mas você acabou a energia de tudo. Como que as luzes estão acesas? Vamos lá pegar uma chave para ir no Lardo Cilar. É. Galera, que bizarro. Aí. Cadê a Oli? Onde que está a chave, Oli? Aí! Obrigada! Agora é só descobrir o que tem no Lardo Cilar. Lardo Cilar, lar. Vamos ver. Vamos ver. Abre o... Oh! Ah! É a casa do trailer! É a casa do trailer, não é? Calma. Vai bem... Vai bem... Tão peixe? Vai bem... Ah! Ah! Amofada do catnab, gente. Vai ter o catnab aqui. Eu tenho certeza. Credo? Pra Deus, que bicho que... Pra onde que ela está olhando? Pra esse bicho aqui, ó. Você vai indo... Fumaça, Alec! A gente não tem máscara! Não, não entra! Vai para o outro lado! Ah, você vai virar picadinho. Alec! É a casa da Poppy! Poppy! Não! É? Aquela que nós andou, andou sem parar? Não! Lá era outra coisa! É! Não, não é possível! Alec! Por que que a gente não faleceu com o veneno venenado? E cadê nossas mãos? Não é a casa da Poppy! É! Meu Deus! Pera! Pera! O que que tá escrito no chão? Feliz e divertido... O... O... Was it... Gente, não entendi, não entendi. Tá, tá. Love! Alguma coisa amor. Você é um love? Eu sou um love mesmo. Mãe, tem um rádio aqui, não nada? E tá tocando alguma coisa? Ó a menininha, que bonitinha, gente! Ela deve ter ido de F. Por quê? O rádio não toca nada? Nada. Suspeito! Você sabe pra onde você tá indo? Sei! Pra casa do Catnap! A gente já está na casa... Você deu a volta? Ah, não! Ela tava dentro de uma mala de viagem? Nossa! Restos mortais! São desaparecidos do corpo. É desconhecido até o momento se essa extração foi de fato a causa da morte. Certeza que pegou a criança e arrancou os ossos pra fazer um experimento. Mãe, olha aqui a criança bonitinha. Aham. Notícias trágicas esta manhã. Ah, não parece monstros. 45 da manhã, autoridades locais reportaram que o corpo de um garotinho... O nariz, olha aí. Rápido, olha aqui. Esse lugar gigante a gente precisa encontrar alguma coisa aqui. Meu Deus, tá todo arriscado. Meu Deus, tá ficando escuro? É. Oh! Isso não é bom sinal. Ai, que susto. Acho que ele é um fantasma. Também. Não é por aqui. Você tá tentando abrir as portas? Eu tô... Não dá. Meu pai! Esse tá arranhado. Aham. Olha, é outro quadro! Ele tá fazendo aniversário. Tava, né? Não tá mais. Porque ele já deve ter morrido. Ai, o Ollie. Fala, Ollie. Fala. O que você quer, Ollie? Você não vai falar não? A gente tem que achar um telefone? Gente, isso é um... Tenho certeza que daqui a pouco vai aparecer o catnap. Eu também tô achando, galera. Eu também tô achando. Cadê? Telefone. Tá alto? Tem que ter um telefone... Que telefone velho! Não é isso. Eu vi! Eu vi! Gente, eu fiquei toda arrepiada. É o catnap. É pra gente correr. Eu só entendi que é pra gente correr. Por que correr? Ele vai vir atrás da gente? Aí você olha pra trás, ele já tá atrás de você. Apesar da proclamação da inocência de lã... Do nada, a gente passou por uma parede. A gente virou fantasma. Ah, a gente deve ter morrido por catnap. Catnap? Meu Deus, esses rádio antigo tá me assustando. Imagina eles. Não se mova. Não. Hã? Pera, é pra gente se mover ou não é? Eu não entendi se era o rádio ou se era o óleo falando. Eu não sei se você tá indo pro começo, se você tá indo pro fim, se você tá indo pra sua morte. Opa! Olha lá pro outro lado. Tem um monte de luz. O que é lá? É um lugar diferente. É, mas... É um quarto. Tenho certeza que o catnap vai estar lá. Alec! Olha pra trás, Alec! Quem tá tentando sair daqui? Ai, cara. Vai, Alec. Não deu pra abrir? Não. Oxe. Ah, não era um salão, não. Era uma parede estragada. Quê? Meu pai amado. Você caiu daqui... Quê? Quê? Quê que você fez? Eu caí no pop play time. Isso aqui é a Roblox agora? Que dá pra cair e daí cair eternamente? A gente não tá parando, ó. Tá ficando cada vez... Ah, não. Tá ficando cada vez mais longe. O catnap tá aqui no vácuo. Ué? Estamos no vácuo, gente. Vamos ver se dá pra retomar. Esse lugar não é nem um pouco assustador, né? Não é. Por que que o catnap teve que arranhar a casa inteira? Alec. Não, não percebe. Olha lá. Siga em direção à luz. Luz é bom, né? É. Meu Deus. Eu gosto de luz, gente. Ah, meu Deus. Será que é ele que tá preso ali? Ele não ia estar preso, né? Ele tava fora. É alguma criança. É. Mas ele não deve também bater tão forte. Cuidado, tá? Ele que não atravessa... Você viu? O quê? O catnap ele passando. Ele tá aí? Não. Não atravessa nenhuma parede, por favor. Ah! Culpa ou persegue? Culpa ou persegue? Persegue quem? O catnap? É, o catnap que deve estar... Pera, pera. Vai com cuidado. Ele te... Ele te caça. Você tá dando voltas. A gente já foi aí, né? Não. Não mesmo? Parece que estamos dando voltas e voltas. Ó, viu? Não! É um lugar diferente. Ah, né? Por que a gente tem tanto ali... O que é lá na frente? É... Por que você não tá olhando pra frente? Tinha alguma coisa lá? Não sei. O Alec tá com medo, galera. Ele tá evitando o perigo. Tem que enfrentar... Ah! 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 Eu quero te dar um oi. Não, eu não quero dar... Gente, ele é gigante! Eu tenho que seguir o perquete. Por que a gente tá seguindo ele mesmo? Alec! No escuro, não. No escuro, leva a gente... Você viu o cabecinho? Não. Lá? Ah, por que eu tô achando que ele vai dar um jokes care na gente? Eu já vou tirar o fone. Não! Fica ouvindo, não tem graça. Pera, não entra no escuro, que você pode sair do mapa sem querer, lembra? Parece que tá tudo... Tem um elevador ali no fone. Você tá ouvindo? São gritos de crianças? Sim. É, super sério. É um quarto. Gente, o Hug... O Hug... O Hug... O Hug... Gente, tem uma fita! Tem uma fita, Alec. É um boneco do Hug... O Hug aqui. Ah! Hug! Eu tô com saudade de você! Volta! Bem-vindos ao seu primeiro dia aqui na Playtime. Estamos certos de que nos dias que virão, vocês descobrirão que a sua nova família aqui dará tanto amor e apoio quanto a sua própria família. Fiquem à vontade para andar pelos corredores. Sentem na bagunça pra comer ou observem nossas crianças brincando e aprendendo com muita alegria. Junte-se aos inovadores, onde os inimigos da simulência são continuamente ultrapassados. Ou junte-se aos conselheiros do berçário, cuja dirigência e cuidado com nossas crianças ajudarão a moldar um futuro melhor. É pra você esperar e virar, Alec. Então, se você voltar amanhã sentindo-se infeliz por onde está, ou pelo que fez, não se preocupe, pois seu supervisor está aqui e ficará feliz em te ouvir. E... Se voltarem, anos depois, após sentirem o peso na consciência, que deixam a escuridão e a poeira... Ah, não! Eles mudam que tudo o que os espera são horrores incontentíveis. Não gosto muito do Huggy Wuggy, eu não quero mais ter ele aqui. Não sei o que é pior, gente. Huggy Wuggy, Mommy Long Legs, o Cat Nap, qual vocês acham que é o mais assustador? A gente tem que ficar olhando. Talvez eles sorriam pra você de uma sombra. Talvez eles sorriam pra você de uma sombra? Eu não quero que ninguém sorri pra mim, não! Meu pai, amado. Com boca cheia de dente, carne e plástico. Não dá mais pra mim, meu pai, amado. Não dá mais pra mim, meu pai, amado. O mundo que é deles, agora. Quer ver eles saírem da TV e vocarem, não, gente? Sejam bem-vindos ao lar. Bem-vindos ao lar e ser... Eu falei! Eu falei! Gente, eu falei! Eu tava sentindo que ele ia dar uma de poltergeist. Meu Deus, onde a gente tá agora? Ele não comeu a gente? A nossa mão voltou? Aham. Acho que sim. Galera! Que loucura foi essa? É, eu não entendi nada também. Eu achei que a gente ia acabar encontrando o cat... Mas isso não parece... A lua! A lua do colar do catnap! Ó, tem vários brinquedos, Alec, aperta. Oh, a máscara! Que horas que a gente vai conseguir uma máscara? Alec, eu acho que a gente não devia... A gente tá com a máscara? Tá. A gente conseguiu a máscara? Sim. Do nada? Do nada. Gente, você viu que tudo que eu tô falando tá acontecendo? Sim. Eu sou vidente. Muito misterioso. Tu fala aí pra gente ganhar um milhão de dólares? Não, sabe o que eu quero? Um milhão de inscritos, galera. Vamos ajudar a gente a chegar nesse ano em um milhão de inscritos, hein? Sim. Se você não se inscreveu, se inscreve aí, por favor, sim. Mãe, eu esqueci de todos esses dias de uma coisa que eu quero. O quê? Meta de likes. Yeah! Eu duvido vocês com 50 mil likes aí. Ah, a gente consegue, né, galera? É. Ó, ó, ó. Um milhão de inscritos e 50 mil likes. Aí sim, hein? Pera. Que que... Ó. Gente, eu não acredito que a gente tá de máscara. Eu queria um espelho. Não tem um espelho aqui pra gente se olhar, não? Não tem. Mãe, tem um kart. Quê? Tem um kart, hein? Ah, virou Mário agora? Mãe, a gente vai ter que escapar, quebrar essas coisas com o kart. Tem um bonequinho. Eu acho que isso é um brinquedo. Ah, Aliki. Oi. Eu não sei como você veio parar aqui. Eu sei. Só que não tem saída. Por causa daquele buraco ali. Ah, será que dá pra gente subir de volta? Não. Alguém, por favor. Ó, mas você viu o Hug-Wug, a cara do Hug-Wug ali? Não tem cara de Hug-Wug, não. Viu? Me dá federal aí. Mãe, tem uma ancorinha aqui, ó. Dá pra pegar. Ele... Ah, ele é de... Da corda. Ah! Tá funcionando? Play no! Eu gostei desse carrinho. É mais legal que Hot Wheels. Ah, não. Cadê? Não dá pra passar. Então a gente quebrou à toa. Como assim a gente quebrou à toa? Pera, tem alguma coisa ali. Tem uma torneira. Dá pra desligar essa torneira? Tá pegando fogo! Que fogo? Olha pro carrinho! O carrinho? Você viu que tá pegando fogo? Tá pegando fogo, bicho! Dá pra puxar de novo a corda? Não. Usa... Usa a mãozinha roxa. Eu vi uma mão ali em cima. Não, não era uma mão. Era fios. Não dá mesmo pra pular aqui? A máscara tá ali, gente. Ajuda... Você tirou a máscara, você vai falecer! Socorro! Aqui tem um botão! Um botão pra você pular! Pular pra onde? Pra cima! Uma conta! Uiha! Ui! A gente tá numa lavanderia, Alic. Quer lavar sua roupa? Já tá meio fedida. Meu Deus! Essa foto parece mais recente. Que bicho é aquele? Eu tenho que ir lá. Alic, eu acho que a gente pode tirar a máscara agora, porque eu tô ficando sem ar. É melhor poupar ela pra quando tem fuma massa. O que que tem do nosso lado? Alic, isso é um espelho? Ou é uma... Ah, não, não é um espelho, né? É uma janela. Eu queria um espelho pra ver a gente de máscara. Que legal. Isso que bicho é esse? Aqui não dá pra entrar? Ah, tem como sim. Aqui tem uma portinha. Pera, vai devagar, você não olha em volta. Vai que vem, tem um monstro chegando. Aqui era a sala que a gente tava. Mommy Long Legs. Tem vários cabos de energia aqui. Tá, mas... Mas não é nessa sala que entra. A Mommy Long Legs estragou, porque ela foi de F. Essa tem mais uma porta, que é do lado. Será que dá? Não? Você viu que tem um monte de cabo? Onde que esses cabos estão indo? Barry? O Daddy Long Legs, ele nunca apareceu, né? Hum. Ah, mãozinha. Mãozinha. Ali pela janela, não dá pra mandar mãozinha? Que pena. Tem outra porta aqui, Alec. Oh! Ah, tá. Aqui a gente já foi, né? Não é. Tem roupa, sangue... Ah! Não é? Ah, isso é tudo troço. Não precisa. Não precisa? É. Olha aqui, gente. Mãe, essa porta não tava assim, atrás de você. Qual? Essa? É. Claro que tava. Não tava. Gente, vocês viram que tava? Olha aqui. Tem um livro que não dá pra pegar. Ei. Mas acho que dá pra puxar, Sandra. Não dá. Por que que essa porta tá trancada, galera? E por que que aqui eu não... Olha aqui. Tem três andares nessa casa. No vídeo lá. Que horror. No vídeo do trailer? Não parecia que era tão grande assim, né? Era. Parecia assim. O que que temos aqui, gente? Uma sala misteriosa. Com mais criancinhas. Tem muitas... Eu tenho certeza. Elas são muito bonitinhas. Só pra ser mortas. Todas elas já foram de F, Alec. Aqui está barrado. E não pode abrir. Aqui está barrado. Ai, meu Deus, galera. Ah, mano. Eu tô com medo. Onde que... Oh, me solta a minha mão. Alguém segurou a minha mão ali, você viu, né? Mãe, abre essa porta. Ai, mas eu tô com medo. Ai. Agacha. E a Tinep? Onde você tá indo, que é a Tinep? Aqui. Devorar a gente, né? Não, não foi aqui, não. Olha, tem desenhos na parede. Ah, eu tô indo aqui. Era a sala que a gente tava. É, mas eu quero... A gente deu a volta. Eu quero ter um jumpscare do jumpscare. Bateria! Não dá pra pôr a bateria? Não dá, mas... Não dá nem pra pegar a bateria. Ah, lá, pra cima. E tem algo escrito na parede, medonho, macabro. Não dá pra ler. Por quê? Você voltou. Não dá. Por que você voltou, Alic? Ah, a caminha... Uh, a caminha deles, galera. Não dá. É porque você não tá com a mão verde. Ah, é, deu. Ih, meu Deus. Olha só, eu quero ver o catnap, eu amo. Olha essas portas trancadas desse jeito. Catnap, você tá onde? Eu nunca vi alguém querer ir onde o catnap tá, galera. Quero muito só ver o catnap. Tem uns negócios roxos ali daquele lado. Olha ali, o que que é? A gente já foi pro jac... Você que fechou a porta? É, eu. Você tem certeza que foi você? Tenho. Eu acho que só resta por as baterias. Que daí eu acho que talvez ele apareça. É, tá bom. Olha os mercinhos, olha. Tem uma portinha ali do ladinho. Será que ela abre? Você viu? Não. Uma bateria. Ui, que susto. Mas a mão não parece do catnap. Parece mesmo. Vamos, põe a bateria no lugar da bateria. Isso se você se lembra do lugar da bateria. Ah, aqui. Eu acho que é no que tá aceso, que tem que pôr. Ah, gente, já tem duas aqui. Ali, que coloca um... Manda esse aí. E agora pega o outro. O que que a gente vai ligar? Cadê o outro? A gente ligou um galo? Aperta o botão. Vai acender as luzes. Ou não. Não. Abriu uma porta misteriosa com uma escada mais misteriosa ainda. Que legal. Ele tá aqui, ó. A gente vai subir pro segundo andar da casa. Você está preparado? Vai... Ah, carrinho pra destruir. Meu pai. Isso foi radical. A gente tá fazendo um caos aqui. Eu já tava todo detonado, né? Pelo catnap. Então, falando nisso, fica de olho. Porque ele tá aqui. Ele tá olhando, vigiando a gente a cada passo que a gente dá. É o Hug Bear. Bear Hug. Não dá pra abrir? Ah, não dá, é. Que pena. Tenta abrir as outras. Vê se alguma dá. Nenhuma. Alguma dá. Alguma dá. Aqui. Quarto. Aqui foi onde a gente tava, né? Mas olha, ali tem como... Por que que eu tô tocando essa música bizarra? Ui! Eu quero entrar nesse quarto aqui. Não dá. Tem cama pra você dormir. Eu tô com sono mesmo, gente. Porque agora já é... E também deve ser um pesadelo. 11 horas, gente. Ai, então tchau. Pera, pera. Não, tchau, não. Vamos ver aqui. Só vamos ver o que que tem aqui. A gente não pode subir nas camas, não? Mãe. O quê? O que é a T-Nap? Onde? Ele passa... Mãe, ele passa correndo assim. Você tá falando sério? Eu tô. Ele passa correndo. Vocês viram o que é a T-Nap? Aqui, ó. O porquinho. Eu sou o Pique-Pique. Vamos comer. Exatamente. Eu quero comer. Felicinha. Você gosta de carne de saco? Frango. Frango grelhadinho. Elefante tostado? Oba. Elefante tostado? Você tá querendo comer, ô buba? Com licorce colado? Que fominha. Oi, senhor. Eu sou o Pique-Pique. Gente, ele quer comer os bichos, galera. Isso não é legal. Eu que não quero ver. É. 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 O que que tem aqui? É. Mas... Ah, o quarto. É. Tá bom. Tem botão, Alec. É. É. Tem botão... Ah! Mãe, o pincel do verde. Ah! Vai ter que levar ele pra algum lugar. Onde será que a gente tem que pôr essa mãozinha, Alec? Alec... Ah! 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 Por favor, não! Estamos aqui com a parte 2 de bota. Playtime 3! Se vocês não lembram, a gente tá aqui na casa dos Smiling Creators, galerinha. E agora a gente precisa apertar aquele botão verde. Amor! A gente tem que apertar e daí colocar aqui. Faz sentido. Mas calma, calma. Antes da gente continuar, eu quero saber quem tá acompanhando a gente nessa jornada incrível do capítulo 3, galerinha. Se você está acompanhando, escreve aí nos comentários. Parte 2! Lembra que quem comenta ganha nome na plaquinha. Santiago, Pérola, Valentina, Julocchi e Iago. Então comenta aí, hein? Eu quero ver quem tá assistindo. Comenta parte 2, beleza? Vamos lá, Alec. Bora apertar esse botão. Ah! E deixa o like. Deixar o like é importante, né? É, deixa o like. Aperta. Deixa o like aí. Rápido, galera. Rápido, galera. Aqui. Mais um botão. Você precisa de energia. Não, não, não. Volta lá. Volta lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Janela. Dá pra pegar por aqui. Bora aí. Aperta e... Dá mesmo. Certeza que vai abrir outra porta. É, não é essa. Aparentemente não abriu nada. Ah, abriu, é. E fechou já. Então liga de novo. Por favor, deixa o like pra ajudar a gente. E vê se você tá inscrito no canal, hein? Vamos chegar em um milhão em 2024. Oh! Ah! É o... É o... Smiling. É o Hug Bear. Hug Bear. Bear Hug. Bear Hug, galera. Eu gosto muito dele. Ele tem um coraçãozinho. Achei bonito, viu? Ele tem uma bateria nas costas. Ô, 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 Bear Hug, dá essa bateria pra gente. É pra ele funcionar, mãe. Eu não quero que ele funcione. Eu quero que ele fique lá paradinho, no cantinho dele. Corrida. Aí, liga lá na energia. E bora, entra naquela portinha que abriu rápido, ela vai fechar de novo. Imagina fechando a sua cabeça. Foi por pouco. Versário. Gente, da Beth. Tem um nenenzinho aqui. Da Beth. Nossa, agora que eu percebi que eu disse da Beth. Como assim? Tô entendendo nada. A gente tem que apertar aquele botão daqui? Mas vai alcançar? Não. Errou. Corrida. Alcanço, sim. Só vai alcançar se a galera deixar o like aí. Já deixou o like, gente? Tem que mirar certinho, ó. Like, 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 like. Yes! Viu? Falei, galera. Deixou o like. Eu tô vendo você, hein? E qual parte a minha? Não sei. Aqui do lado, do lado. Vamos tentar fazer ela fechar na nossa cabeça? Não. Tô ficando minha doida, menino. Passa correndo, passa correndo, passa correndo. Alic. Não, Alic. A gente vai mais fazer o Totó. Imagina. Mas antes a gente morre e volta o jogo desde o começo. A gente ficou pra fora. Eu achei que ia esmagar, mas é... A gente ficou pra fora, isso sim. Pera. Ai, meu. Ah! Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Cadê o colar dele? Sumiu. Gente, ele tá sem o colar do amor, o coraçãozinho. Eu te amo, eu te amo, Bear Hug. Eu te amo, eu te amo muito. Por que ele tá seguindo a gente? Bear Hug. Bear Hug, pera. Muita calma nessa hora, tá? A gente só tá de passagem, tchau. Vai embora, Alic. Ele tá com os olhos acesos, Alic. Mãe, lumbar. Socorro! Eu queria pegar a pilha que tá atrás dele. É verdade, ele tá com uma bateria. Eu acho que ele não quer entregar a bateria pra gente, Alic. Só vai embora daqui, por favor. Daqui a pouco ele sai desse pedestal e sai correndo atrás da gente. Não vai correr, ele é amoroso. Aham, sei. Tô ficando tonta. Chega! Ah, não! O que, Venti? Não, não é pra ir não. Tem portas aqui. A gente não precisa ir pela pessoa. Ai, já abre. Não, não, não. Sabemos que o Hug em algum lugar por aqui está, né? Porque ele saiu da TV e foi pra onde? Me diga, pra onde? Hug maligno aquele, né? Por que que tem umas pegadas que tão sumindo? Não sei. Isso não é legal. Tá, pera. Amigos para sempre. Ai, o Banzo de novo. Gente, é Banzo pra todo lado. Onde que eu tô? Ah, voltamos. A gente já esteve nessa sala antes. Já. Não. Não? Não. A gente esteve em uma sala parecida, então. Ah, precisa de outra metade de um sol. Eu acho que ir pra porta. É o solzinho. Quem usa o colar de solzinho, vocês sabem. O cachorro quente. O cachorro quente. Não fala assim do au au. Se você sabe o nome dele, comenta aí, hein? Eu gosto de cachorro quente. Energia? Pra que energia? Eu bato aqui, ó. Hug. Tadinho de você. Por que tanta judiação com o Hug, né, galera? Vamos por aqui. Mãe. Ah, entendi. A gente tem que bater ali, abrir essa porta, pegar, vai ali, pegar, vai ali. Quer ver que vai dar certo? Que viagem é essa, velho? Entendeu? Não, não entendi. Eu ia falar isso exatamente neste momento. Ó, abre aqui. Daí a gente pega energia. Não, eu errei. Viu? Nem você entendeu o que você tá falando. Você vai... Põe. Ah, mas são dois, Alex. Vai ter que ser... Não, ó. Tem... Pra gente abrir, ó. Vai ter que ser muito rápido aqui. Ah, não sei. Não. Ó, 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 ó. Pega. Daí a gente vai aqui. Abre a porta. Daí a gente pega ali. Daí a gente vai aqui, ó. E erra. Errou! Não, eu não errei, não. Rápido, rápido. Rápido que a porta vai fechar. Já era. Não conseguiu. Aperta um. Agora volta lá. Deu tempo. Você conseguiu? Mira, mira direito. E o outro? Vai rápido. Vai abrir, Alex. E aí, olha, olha. Que é de neve. Você é um boboca mesmo. Galera... Tem um carrinho. Pera, pera. Deixa eu me recuperar disso. Que susto, galerinha. Eu achei que era o que eu tinha de verdade. Ah, é. Quebrou as caixas. Ó, ó, ó. É bom. Tá, mas... Agora vai... Pegar fogo em tudo aqui. Tá falando pra gente se esconder. Se esconda. Ride. Não é ride. É hide. 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 Esconda-se. Vamos, Alex. Vamos se esconder. Tenta entrar em alguma porta. Meu Deus, quanto molho de cat... Segurem a respiração, galera. Não, já tô aqui de máscara. O catnap está por perto. Já tô de máscara. Eu não tô. Ah, eu tô. Pode morrer assim. Ui, tá dando um soninho no ar, Alex. Eu acho que é uma fumaça. Cadê a catnap? Cadê a catnap? Que pesada, gente. Uou. Entramos em outra... Ah, bateria, Alex. Lembra? Que a gente tem que pôr a bateria naquela sala. E vai ter que voltar pela fumaça. Aham. Mas depois eu volto aqui pra ver se tem alguma coisa a mais. Fumaça de veneno. Venenado, venenoso. Pronto, gente. Deu tudo certo. Por enquanto. Você sabe pra onde tem que ir? Tem. Tem? Sim. Aí. Aí, nessa sala. Uou. Agora, a gente tem que pegar do Bear Hug. Verdade. Tem uma bateria com o Bear Hug. Eu nem lembro mais onde que ele tá. Eu lembro. Ai, olha isso, gente. Que susto. Você é muito malvado, hein? Por que a gente não pode ser desse tamanzinho assim, né? Pequenininho pra gente pegar... Mas isso é ela. Então, mas por que o de verdade tem que ser aquele... troço monstruoso gigante de pernas longas? Eu nem lembro mais onde tá ele. Bear Hug. Ah, lembrei. Lembrei. Meu Deus. Eu sou aqui. E tá lá... Tá lá em cima? Tá. Mas... Uai. Era pra ele tá pra baixo, não era? Ou não. Era pra ele tá aqui em cima. Pera, cuidado. Ele não tá se mexendo mais, ali. Porque a gente tirou a pilha. Mas você tirou agora. Isso não faz o menor sentido. Então tá, né? Fica aí, Bear Hug. Desculpa. Depois a gente devolve a bateria, né? Mas a gente já vai usar. Sangue, sangue, sangue amado. Mas sério, o que é esses troços pretos? Alguém aí sabe. Friends Forever. Você tem um Friends Forever? O Hug, o Hug é. Eu queria ser o Friends Forever do Hug, mas do Hug bonzinho. Olha lá. Só pra cantar um galo, 100% de energia. Abre. Agora a gente pode entrar naquela sala. Que tava fechada no começo. Salvando vai dar coisa ruim. Vai dar coisa ruim. Ah, não. Se prepara, gente. Se prepara pro jump scare. Ou não. Se prepara pra ligar a eletricidade. O que que é isso? Um binóculo. Que legal. Eu achei que era um robôzinho. É uma torreta, Alic. Torreta faz o quê? Torrateira? Torrateira? Mire a torreta no poste de energia e puxe a alavanca. Meu Deus, já não tava complicado demais? Agora tem uma torreta junto? Ó, ó, ó. O negócio que tem que ligar tá ali, né? Então, você tem que mirar aquela luzinha ali. Para, torreta. Para, torrada. Vai, vai, vai. Você tem que... Não sei o que você tem que fazer, Alic. Só sei que você tem que mirar... Ih, tem mais do outro lado. Você vai ter que... Aí, boa. Agora, liga a torretinha. Torrada... Torreta. Frita. Parece o nome de uma comida, né? Não, olha. Torrada... Frita... Tá na promoção? Uma torrada frita no supermercado do Alakese. Bora, mira a torreta. Mira a torreta no poste de energia. Aí, abriu o portãozinho ali, Alic. Abriu. Para a gente ligar esses agora. Acho onde tem... Meu Deus, como esse troço é alto demais. Você precisa encontrar primeiro um botãozinho. Tá ali, eu lembro. Já vi ali, ó. Tá, então liga lá. Só que não precisa usar uma torreta aqui também? Por favor, eu quero uma torreta com... Ah, o portão tá estragando. A gente tem que desligar, Luiz. Agora sim. Mas daí como que não vai passar pro outro lado? Tem que ficar do outro lado. Aí, abaixa o portão. Daí a gente vem aqui em cima e vai. Tô entendendo nada, galera. Olha. Abaixou. Agora a gente vai aqui. Tá certo. A torretinha ali, ó. Não precisa da torreta? Precisa. Daí com a torreta a gente mira pra lá. Vai. E aquele? Daí agora aquele do outro lado. Ah, do outro lado. Ah! Ó, eu tinha visto essa plataforma, mas não sabia pra quê. Aí a gente fecha o portão, daí ele não vai abrir mais. Daí a gente puxa e aqui ele vai ficar certo e abriu aquela portinha. Quem aí entendeu alguma coisa? Porque eu não entendi essas estratégias de eletricidade. No último, já que era só ligar as mãos assim, eu já não tinha entendido. Uou! Ó, gente. Não é gás mortífero? Não, isso é água. Ah, tomar um banho, então, né? Vamos tomar banho, gente. Mas tá geladinha. Ah, não, Malik. Oi. Não tá lembrando o lugar onde a Mommy Long Legs atacou a gente? É, lembra. O que que é isso? Uma plataforma. Não fica embaixo, vai esmagar a nossa cabeça. Só parou, Ana. Agora você tá com um galo na cabeça. Ah! 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 Volta, volta, elevador. A gente não pode passar por esse buraquinho aqui, ó. Vai, tem alguma coisa escondida ali? Tá bom, né? Não vamos descobrir se tem alguma coisa escondida por ali, né? Tudo bem? Ok, beleza. Mãe, agora essa porta tá aberta! Era onde a gente chegou. É a saída da casa, Aliki. É a saída! Se a gente tá conseguindo sair, é porque a gente completou nosso objetivo, né? É. A gente ligou todas as energias, é isso? Vai, você vai ver que vai estar tudo estranho. Huggie-Wuggie! Huggie-Wuggie! Por favor, não! Não, solta! A Poppy! Eles não fizeram nada de errado. Nós estamos aqui pra ajudar de verdade. Ah, é a Kissy! É a Kissy! É! A gente não pode te ajudar a chegar tão longe. Ele é a razão de termos encontrado você. Quem que é o Ali, né? Gente! Ah, não! É o Huggie-Wuggie! É a Kissy! Ah, é a Kissy! A batida de trem machucou nós dois. Você já passou por tanta coisa. Você merece uma explicação. Eu mereço uma explicação? Eu achei que você era minha inimiga, Poppy. O que que tá acontecendo aqui? Você vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. Gente! Que ciência! A Poppy tá andando no ombro da Kissy como se ela fosse um periquito. A flor! Que lindo! Ela vai ligar a energia. Liga-se as luzes ou não. Eu tô apaixonada. Eu também. Oh, pera! Onde a gente tá indo? Escuta, eu não sou sua inimiga. Mas eu não posso te deixar sair. O quê? O que tá acontecendo aqui embaixo é maior do que todos nós. E eu preciso de você. Assim podemos nos vingar daqueles monstros que te torturaram. Que nos torturaram. Eles não agiram sozinhos. São discípulos do original. O protótipo. O protótipo, o que? O protótipo, aquele que acabou com a Mommy Long Legs? Faz as ondas. Que acabou ou não, né? Que pegou assim. Agora sim! Luz! Tá, podia ter um pouquinho mais de luz, né, Poppy? E agora? Pra onde a gente vai? Kissy? O protótipo sabe que estamos indo a essa altura. Se você tentar fugir, ele te mata antes de você chegar até a porta da frente. Ele é o motivo de eu ter ficado presa naquela maldita caixa por tanto tempo. Você não tem nem ideia das coisas que ele fez. Ai, que você tá fazendo carinho nela? Deixa eu te ajudar a salvar todo mundo. Todos nós vimos você, sua capacidade. Você matou o Hug, matou a Mommy. Me libertou. Você é perfeito pra isso. Obrigada, Mom. O Catnap está vindo. Gente, o Catnap está vindo? É o obstáculo final que o protótipo colocou para nós. Não podemos ficar aqui. Fica a salvo. O Ollie vai te ligar. Para tudo, Alec. O Catnap está vindo? A gente encontrou a Poppy e a Kissy e elas são nossas... Ô, volta! Não, não, não! Deixa eu te dar um pouco! Não! Ah! O quê? Tudo bem. F para o Alec, porque ele conseguiu se trucidar embaixo da máquina. Ah, que beleza! Onde que a gente tá? A gente voltou! Leva a gente junto! Eu adoro! Alec, cuidado! Onde que elas vão ir? Vamos aqui? Eu acho que elas vão ficar lá em cima. Em segurança. E a gente aqui com o Catnap! Ei, sou eu de novo! Fala, Ollie! Parece que a Poppy já explicou tudo. E ela ligou a força de reserva do domo. Agora o plano a partir daqui é simples. Precisamos religar a força da zona de produção de gás. Primeiro, volte para o prédio do lado oscilar em que você estava. Não quero não! Você deve encontrar um cabo de força de gás perto da baranda. Pegue-o e plugue debaixo da estátua. Estamos indo, Ollie. Esse é o lugar? Eu achei que a gente tinha que entrar. Não. É. Sim. Ali, ó! Do ladinho! Mano, parece que lá dentro é muito maior. Com certeza, lá dentro é magia, gente. Ó aqui o cabo, olha aqui. Cabo de emergência. Cuidado, perigo. Puxa. Você puxou? Meu Deus do céu! E agora você tem que ligar lá embaixo da estátua. Arroco! Que troço grande! Aham. Ah, não tá acabando. Ainda bem, né? E onde? Embaixo da estátua onde, né? Tem que... Essa porta abre. Não? Arroco! Então, tem outro lugar. Dá a volta nesse daí. Ollie, onde Ollie? Explica aqui pra gente, por favor. Aqui! Nessa porta da... Meu Deus do céu! Está salvando o Alec. Ou seja... Complicou. Procura um lugar onde você acha que poderíamos pôr um cabo de energia. Aqui! Aqui, ó! A gente tem que ligar aqui. É uma caixa. Lembra do gerador que você ligou dentro do lado oscilar? Fala que eu não preciso botar lá, por favor. Não, aquele era o gerador de emergência. Só pra aquele prédio. E cada construção deve ter um. Agora você pegou a força de reserva do lado oscilar e rodeou pra cá. Nós já temos meio trabalho feito. Hum... Mas pra onde ir agora? Ah, não. Todo canto é perigoso por aqui. Eu já sei pra onde que vai ir. Aquele parquinho especialmente. Eca! Então... Sua melhor aposta provavelmente é a escola. Alec. CatNap normalmente deixa aquele lugar em paz. Vou te mandar a chave agora. Ah, Fábio, volta a buscar a chave. Galera, a gente vai ter que ir pra escola agora. A gente vai ter que ligar a energia de todas as casas aqui. Você entendeu isso? Aham. Pelo menos o CatNap não vai na escola. Vamos pegar a chave, mãe! Aí, pega a chave e já sabemos que temos que ir para a escola, galera. Escola! Eu não quero ir pra escola. Mas o CatNap não fica lá, mãe. Ufa, né? Vamos, Alec. Aqui, ó. As escadinhas. Você lembra? Escola! Cadê você? É... Ó, ali é a fábrica de brinquedo. Ali é o negócio. A escola, eu acho que tá mais pra trás. É essa! Essa não é a escola. É. Não é? Caiu o CatNap. Olha só, escola... Ah, é. É essa. É essa mesmo? Então, bora lá. Masmorras. Tem até um sino nessa escola. Legal. Bate o sino. Ó, lá abrimos. Gente, estamos aqui. Foi aqui que o Huggy Wuggy, Mommy Long Legs, Smiling Critters e todo mundo. Estudou? Eu acho que sim, né? Eu não quero estudar aqui, não. Obrigada. Tchau! Oli, onde você meteu a gente, Oli? Ok. Seja rápido. Viu? Eu conversei com ele e ele respondeu. Saia e plugue o cabo de força da escola no centro. Cuidado aí. Eu não acho que eu possa me conectar a você desse lado do dom. E você não vai estar só. Tem outra coisa lá também. Eles não são seus. Eles não são seus? Seus o quê? É. Ele. Seus amigos... Gente, tem alguma coisa aqui na escola. Aqui é a senhorita Delight falando. Perdoe a interrupção. Estudantes, permaneçam sentados até que o sino toque. E nada de sair sem seus passes de corredor. Você tem passes de corredor, Alec? Eu não. Então, a gente... Ah, pelo amor, galera. Falou que não tinha o catnap, mas aí tem uma outra coisa mais assustadora. Eu não gostei disso, não. Que bonitinha a mesa. É, quando não estava destruída, devia ser muito legal. E esses lixos que têm olhos, hein? Ah, eu gostei... Não é lixo! Erro feio. É o armário. Ah, faz mais sentido. Água. Alguém quer água de 50 mil anos atrás? Ia! Podre. Tem uma porta. Ah, eu pedi aí... Eu não gosto deles. Por que não? São muito aterrorizantes. Eu gosto. Ah, energia, Alec. Você é experto em ligar energia. Bora ligar energia logo de setembro. Ah, até desde o começo, energia. Sempre, né? Pop Playtime é tudo questão de energia, eletricidade, galera. Claro, essa escola é tão velha que precisa para os alunos pôr as energias. O quê? Mas, peraí, para onde você está indo? Você não tem que ligar lá a energia? Ah, uma bateria aqui! Ah, tem que ir para as baterias! Ah, que lerda! Tá, precisa de mais uma ainda? Tá decisa. Ali, ó! Naquele portão tem uma. Aqui tem que abrir o portão. Tem ventilação em cima, então com certeza eu acho que a gente precisa entrar numa ventilação para cair ali e pegar. Eu vi uma ventilação por aqui. Tinha? Tinha. Eu não vi. Tá brincando. Mas em algum lugar tem, ó. Tá trancado. Tá vendo um monstro ali do lado? Não, mas eu estou vendo que vamos ter que ligar mais coisa de energia. Ah! Energizamos! Help! Help eu também, por favor. Abriu essa porta. Estava fechada? Estava, porque... Joy, quem que é Toy? Ah, Toy! Joy, Joy! Joy, alegria! O que tem aqui desse lado? Não dá para a gente ver? Dá. Uma cama. Legal, gostei daqui. Só tem um meio que um... Ai, é uma tartaruginha. De tartaruga! Dinossauro! Eu não sei de onde que eu tirei tartaruga também, galera. Ah, você tirou daquela mesa. É verdade. Dessa mesa você tirou. Muito bem, lembrado. E a ventilação? Voltamos no mesmo lugar. Que recorde. Então, pode ser alguma coisa por aqui? Você já olhou tudo em volta? Perigo. Apenas acesso autorizado. Putz. A gente não consegue acachar ele. O quê? Você ouviu, né? Ouvi. O quê? Piscou a nossa energia e abriu essa porta. Mas... Hã? Como que a porta abriu? Que porta abriu, gente? Aqui a gente já foi. Ah, mas eu ouvi uma porta abriu. Eu também ouvi. Essa a gente já foi também. Alguém sabe o que aconteceu aqui? Acho que a gente consegue passar por baixo, hein? Vai agachadinho. É, menino. Alguma ventilação deve ter por aqui, certeza. Coisa de energia. Ah, meu Deus. Quando a gente pôr as duas baterias, a gente vai poder ligar isso aqui. Aí vai abrir esse portãozinho, entendeu? Agora você só precisa encontrar a ventilação. Espera. Como que a gente tá vivo? Onde que ela tá aqui? Diz que você está procurando os seus conto-falantes. Barbie? Ó, Barbie. Ela falou com a Barbie e tô falando com ela. Você viu? Eu acho que dá pra subir ali. Ó, tem um puxador, viu? Você não presta atenção. Aí, galera, certeza. Agora a gente vai cair lá pra pegar a bateria. Sou algum monstro, viu? Eu quero dar o fora daqui, porque essa Senhora Delight parece... Meio estranho. Olha em volta e olha pro chão. Olha pra aqui. Tem grades aqui? Não, não tem, não tem, não tem. Claro que tem. Tem? Uai! Conseguimos! Ai, agora como que sai? Eu acho... Uma pergunta. Dá pra gente voltar? Tem um puxador. Olha pra cima. Tem. Assim que a gente volta, entendeu? Agora vai lá, Alick. No próximo buraquinho, né? A gente vai ligar isso e vai abrir aquele portão daí. Ih-ha! Pega energia, corre e passa por baixo daquele negócio e pá lá, entendeu? Rápido, 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 rápido. Ih, não vai dar tempo. Ah, não. Tem que ter uma fita por aqui. Vai fechar. Oh, será que não? Não, tá bom, beleza. A gente precisa encontrar uma... Ah! Você viu? Eu vi. Vocês viram? Agora abriu, quando ela já foi embora. Vocês viram? Mas onde que ela foi? Sumiu! Eu não sei se eu quero saber onde que ela foi. Eu quero que ela fique bem longe da gente, eu acho. Alick, rápido, procura os geradores e vamos sair daqui, por favor. Agora eu te imploro. Bateria. Bateria! Bateria bruta! E você viu que a câmera tá ligada? Alguém tá vigiando a gente, olha. Por que você acha que tá ligado? Tá com o botãozinho vermelho, ó. É? É? Aham! Meu Deus, tá com o pedaço roxo. Por quê, né? Ah, não. Tá faltando. Tá faltando uma perseguição no encanamento aqui, na ventilação. Cuidado. Não, 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 não. Parece essa ventilação do cat-net. Não escuta os outros, não é? Você é como os outros humanos nesse sentido. Imagina se os seus gritos serão como os deles também. Você não vai descobrir como são? Tô ansiosa pra descobrir. Eu acho que a gente consegue tirar isso da porta, Alic. Puxa. Puxa com a mãozinha. Viu? Eu não sei por quê. Claro, a gente vai aqui. Vai dar muito ruim isso, gente. Não entre, tá escrito ali. Não entre. Ah! Ah, bonitinho. Aperte aqui. Encontre minhas irmãs e eu para aprender fatos sobre assuntos variados. Aperte-me o botão para aprender alguns fatos sobre anatomia. Vocês querem aprender sobre anatomia? Você sabia que tem mais de 96 mil quilômetros de veias no corpo humano? Pra comparar, a linha do Equador ao redor da Terra tem mais ou menos 40 mil quilômetros. O menor osso dentro do seu corpo é o estribo na sua orelha. Mas, se o machucar, pode arriscar perder a audição. Salvando vai dar coisa ruim. O que a gente tem que fazer nessa salinha? Mais uma salinha com grades. Energia! E, poxa, Alic, você tem que ligar a energia! Ah, que legal! Esse é do primeiro! Que nostalgia, hein, galera? Parece que faz 50 mil anos que a gente jogou para o Playtime 1, né? É. Será que vai ter o 4? Alguém aí está sabendo que vai ter o 4? O Alic faz tanto tempo que ele até esqueceu como que faz para ligar a energia. Aqui, ó! Ligou? Deu certo? Uou! Ai, eu até chutei o armário, Alic! Eu vi, eu vi, você viu? Meu Deus do céu! Tira essa máscara, maluco! Tira essa máscara, Alic! Ai, meu Deus! Eu tô passada, chocada! O que foi isso? Curve-se diante do protótipo! Ele não é maravilhoso? Não! Ela apareceu da caixa de bateria e ela tá vindo atrás da gente! Alic, ela tá vindo atrás da gente, Alic! Corre! Você se esconda! Ela tá vindo! Ah, não! Meu pai amado! Gente, ela parece uma mistura de gremlin com... Com baby, com ET! É horror! Olha a cara de psicopata dela, Alic! Ela não tem a parte da boca, ela só tem gengiva, assim, ó! Ó, assim, ó! Assim, ó! É, eu sei! Sai! Ai, que bizarro! Por que ela não tá vindo? Travou! Ó a risada bizarra dela! Vamos aproveitar! Se ela travou, vamos sair daqui? Galera, o que é aquilo na novela? Gente, é um monte de lápis! Cara, eu não quero! Eu não quero sair daqui! Eu tenho medo! Galera, estamos sem coragem, gente! Por favor, ajuda a gente! Ajuda a gente! Fala, sai daqui! Isso é coisa feia! Gente, quem que é ela? É o personagem novo de Pop Playtime? Alic! Gente, o que que foi isso? Eu faço isso! Eu acho, Alic, que isso daqui é tipo round six, batatinha frita! Quando a gente tá olhando pra ela, ela fica paradinha, ó! Fica aqui na sala! E se a gente dar as costas pra ela, ela... Ela vem e... Ah, gente! Aqui, ó! Vamos testar! Pera, ó! Olha lá, viu? Se a gente olha pra ela, ela fica parada! Se a gente some da visão dela, ela vem... Pega a mãozinha aqui! Ah, não é! Então tem que achar onde que tem ligado pra gente ligar aqui, Alic! Não, não dá as costas pra ela! Meu pai amado! Ai! Galera! Eu achei que podia até chegar perto! Achou errado! Não, não cheguem perto dessa professora medonha! Por isso que as crianças não gostam de escola, galera! Olha o tipo da professora! Ela surge do nada ali, gente! Ela surge do nada! E ela tira a bateria! Ah! Ah! Pega essa bateria, Alic! Pega a bateria! Calma, não chega perto dela! A gente tem uma mão gigante que serve pra isso! Vai, vamos indo de costas! Vai, mãe! Pode ir! Ai, meu Deus do céu! Eu tô com muito medo! Pera que... Eu tô te vendo! O duro é saber exatamente pra onde ir, né? Eu tô vendo você! Essa aqui não veio pra cá, não! Não tem nada a ver essa daqui com aquela ali, né, galera? É! O que que aconteceu? Eu não sei! Ela é um experimento também? Ó, tá! A gente... A gente precisa de um botão pra gente fechar isso aqui, ó! Mas pera, pra onde que eu tenho que ir? Tem uma porta aqui atrás de mim, né? Eu posso entrar nessa porta? Tem alguma coisa aqui? Gente, o que que tem? O que que eu tenho que fazer? Pra onde que eu tenho que ir? Me ajuda! Eu preciso abrir... Tem... Ela tá vindo! Pera! Mas deixa eu jogar! Deixa eu jogar! Não, 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 não! Deixa! Você vai morrer! Ela tá... Gente, olha a cara dela olhando de lado! É o mar! A gente tem que entrar nessa porta! Ah, meu Deus do céu! Mas não! Ela passou pela porta? Passou! Ela é um fantasma? Ó, você tá vendo que tem um trocinho verde ali na frente? Eu acho que a gente tem que pôr a bateria ali, ó! Mas vai olhando pra trás! Isso mesmo! Muito bem! Agora passa pelo portãozinho de costas! Aqui no portão onde você tá indo! O que é que a gente tem que fazer agora, Alec? Não sei! Olha em volta! Ô, você tá? A cara dela tá passando pela grade! Olha pra trás! Uh! Mas como? O portão abriu! Ela abriu o portão! Ai, meu Deus do céu! Cadê essa? Cadê aqui? Eu tô com medo! Pera, 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 pera! O que a gente tem que fazer? Pra onde a gente tem que ir? Como que a gente foge dela? A gente já ligou o gerador? Ah! Aqui! Não! A gente tem que ligar isso! Pera! Onde que tá, Alec? Você tem que olhar! Ai, caro! Gente! Eu acho que tá dentro dessa... Ali, ó! Tá dentro da sala! Passa de costas pra ela! Você quer que eu vou, Alec? Quer que eu vou? Nós temos que entrar nessa sala aqui! Ali, ó! Só pega com a mão de costas! Você alcançava! Mas agora é porque... Aí você me complica, né? Ela já tá atrás de você! Meu Deus! Eu falei! Rápido, rápido! Vai! Ó! Ó! Vai até ali! Na outra porta! Que daí você consegue! Tô ficando nervosa! E o Alec não fala nada! Alec! Fala comigo, Alec! Não dá mais tempo! Não dá mais tempo! Beijo! Você é doida! Galera, contratem ela pro Round 6! Que ela dá mais medo que aquela boneca lá! Será? Você passou do lugar! Aqui, ó! Eu acho que você consegue bater sem sair da porta! Tá bom! De novo! Você fez a mesma coisa! Meu pai! Agora não vai dar... Ah! Com você virando de costa sem apertar no botão, não dá medo! Dá a volta! Dá a volta! Vai! Leva! Carrega ela pra outro lugar pra você poder passar! Aí! Menino! Corre! Corre! Como se não houvesse o amanhã! Vai! E aperta lá! E olha pra trás! E aperta pra trás! Aí! Vai! Passa! Abriu o portão! Abriu o portão! Pera! 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 Fica aí agora! Não olhe pra trás, porque... Pera! Não, pera! Olha em volta! O que a gente tem que fazer, pelo amor de Deus? Olha em volta, Alec! Vai! Segue pra lá! Segue! Cadê ela? Não sei! Aí ela surge nas nossas costas! Isso não é legal! Acho que a gente tem que entrar nessa sala aí! Cadê ela, galera? Ela sumiu! Eu tô... Eu vi um botão pra lá! Olha lá! Tem um botão lá! Sumiu! É cilada! É cilada! Não acreditem nela! Tá! Acho que tem que entrar nesse quartinho então mesmo! Entra no quartinho e tem outra porta lá no quartinho? Tem! Vamos pra lá! Só cuidado, Alec! Respira pra você não levar jumpscare, porque ela pode aparecer... Aí! Oxe, mas aqui tem aqui? Tá aí onde que tem que ligar? É pra lá mesmo, Alec! Pra onde você tá indo, Alec? Aí ela tá aí, Alec! Não é juíza, né? Tá? Corra! Aí! Aí! Bate nos dois! Ih, abriu mais um portão! Pera! Gente, eu tô achando isso muito suspeito! Ela... Ela sumiu! Olha pra trás! Não olha pra frente, não! Galera! Tem um banheiro ali, eu tô precisando... Eu acho que tá me dando até uma dor de barriga aqui, gente! Tem que pegar energia de algum lugar, Alec! Momentos de tensão, tensionados... Ixi, tá muito longe! Será que dá tempo? Não dá tempo! Não dá tempo! Já caiu! Acabou a mão! Acabou a mão! Acabou! Conseguiu! Alec! Será que a gente tá conseguindo escapar dela? Será? Ui! Não vai indo só que na louca, assim, não! Porque imagina se a gente morre e tem que voltar tudo! Calma! Muita calma nessa hora, ó! Tem dois botões! Ah, precisa... Aqui! Energia! Eu tô vendo brilhando! Eu tô vendo brilhando! Pega e ativa os dois! E o outro agora também! Rápido! 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 E a gente vai entrar numa sala que precisa de 50 baterias! Ah, ali já tem uma! Mas, mãe, quando que ela vai aparecer? Eu não sei também! Isso que é ruim, gente! Essa tensão... Ah, Alec, ó! Cada bateria tá abrindo num lugar diferente, você viu? Põe a bateria em um que só precisa de uma bateria! E daí lá dentro tem outra bateria, entendeu? Ah! Pega ela de volta! Olha pra trás! Ela não aparece de frente, ela aparece nas suas costas! Pega a bateria que tá aí! Isso! E vamos lá! Pera, devagar, devagarinho, devagar, devagarinho... Coloca lá no outro, que tem dois... Ah, gente! Eu tô nervosa! Será que a gente conseguiu despistar ela e ela não veio? Eu não entendi o que você tá fazendo, colocando uma em cada uma! Tem um botão aqui... E somente um botão? Tem uma porta! A hora da alegria! Tem uma TV! Tem fita? Será? A gente não achou mais nenhuma fita aqui, né? Ah, não tem! Ah, agora você pode tirar essas baterias e colocar na outra porta! A porta ali tá aberta, a gente pode apertar um botão de algum... Ah, pra ligar ali, entendeu? Agora aperta a mãozinha lá naquela sala, pra pegar energia, e aperta ali, entendeu? Perfeito, deixa eu ir! Olha o botãozinha! Gente, eu tô estranhando... Ah! Corre, menino! Corre, que ela não tá parando! Corre, corre, corre! Meu Deus, pera! Arrua a boca! Puxa uma porta, alegria! Puxa uma porta! E morreu! Galera, voltamos aqui e agora a gente tem que correr por nossas vidas, porque ela tá vindo! A alegria, corre, corre! Chega lá! E puxa! Acesso restrito! Cadê? Galera! Ela virou esmagadinho! Ela virou esmagadinho! Ela virou esmagadinho! Aleluia! Parece a cena da Mobile Long Legs, né? Sim! E ela virou... E daí o protótipo veio, será que o protótipo veio pegar ela? Não! Será que ela ainda tá ali? Será que ela sumiu? Sumiu! Sim! Gente, que... Carregando! Eu não gostei dessa professora, eu não gostei dessa professora nenhum porra! Eu nem! Ela é assustadora, ela é medonha! Ah, o Hopi! Hopi, Hopi! Eu sou Hopi, Hopscott! Hopscott! Ah, eu já falei que eu quero! Vamos para a Lua! 1, 2, 3, Lua! A gente não foi muito longe, né? Que testreza! Escuta! A gente não vai parar até chegar na Lua! É melhor a gente sair daqui antes que aquela professora volte, né? Isso não foi legal. Como que a gente sai daqui? Socorro, Deus! Eu quero sair daqui! Essa professora vai chegar, essa professora vai vir, ela vai pegar a gente, é o nosso fim! Onde que a gente tá? No mesmo lugar? É! Ela sumiu! Ah, não! A gente vai morrer! E agora, pra onde que a gente vai, Alec? Acho que terminou no jogo! Não, dá aqui pra mim! Pra trazer! Oxi, o que que você fez? Não sei, também! Uai! Alguém te empurrou ali, pareceu, né? Acesso restrito! Preciso de uma bateria! Ali! Ali! A bateria! Ali, ó! Errou! Vamos sair daqui logo! Eu nunca mais quero voltar pra essa escola, gente! Ah! É... Que lugar é esse? Fita! 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 Volta pra uma fita! Coloca na TV, vamos descobrir o que que tem nela! Não é essa a TV! Como que você sabe? Rá! É a mão do... Cat Lep! Esse é o fator quebradíssimo, idiota! O que foi isso, Rich? Nada, nada! O que que é o Rich? Vamos entregar o Sky e a mesa! Vocês que sabem das teorias, alguém aí sabe quem é o Rich? Eu tô com pressão que essa ponte vai cair já já, Alex! Eu também! Ah! Mão roxa! Roxa! Eu gosto da mão roxa! Ela pula muito alto! Espera! O quê? Que mãozinha é essa? Quando que você pegou a mão laranja? Quando que você pegou isso? Meu pai amado! Vem! Pegamos a mão laranja! Que loucura é essa? Da onde, que horas, como que você pegou essa mãozinha, galera? Vocês viram? Vocês viram a gente pegando? Eu não vi! Agora a gente vai poder atirar no Cat Nap! Certeza, Alex! Bora! Pra onde que a gente tem que ir? Calma! Pra onde que... Pera! É pra gente descer... Aqui, ó! Aqui! Tem uma mão! Mas ela não tá ligada, Alex! A gente vai ter que ligar! Energia! Liga aqui, põe ali... E agora pula! Ui-há! Tem mais fiozinho aqui, significa que é ali pra cima, Alex! Ao infinito! E ali... Tem tempo! Você vai ter que voltar lá embaixo, ligar e fazer esse parkour insano muito, muito rápido! Rápido, Alex! A galerinha está contando com você! O Wall-E, a Poppy, a Kissy, né? Mais uma! Essa é a última, né? Eu acho! Pronto! Você tá aí! Tem que ir pra cima! Ih, já vai desligar! Uh, deu tempo! Acabou? Tem mais alguma? Acabou, acabou! Ufa, gente! Ufa, gente! Que legal! Pelo menos um dia... Olha o tamanho disso! Isso aqui é um parque de diversão de eletricidade? Ah, não! Onde que a gente veio? Ai, eu amo você! Torretinha! Pera, Alex! A gente precisa entender o que a gente tem que fazer! Meu pai amado! Ah, a gente tem que virar do outro lado! Que legal! Vai, Alex! Você que é bom em decifrar essas energias... Bora, porque até agora eu não tô entendendo direito como que você tem que fazer isso! Tem que ir aqui em cima, tem que ir ali, tem que ir em todo lugar, mano! Ah, ali, ó! Energia! Você tem que pôr aqui! Primeiro tem que pôr aqui, então! Ah, é! He, he! Daí com esse, o que que essa faz? Que legal, cara! Eu entendi, eu entendi! No de cima! Ali do outro lado, aqui na nossa frente! É! Mãe, eu já sabia! Ah, daí esse no outro e o outro no outro! É! Ah, garoto, tô aprendendo! Eu sei! Ó, é naquele! Deixa a torreta mirada aqui! Eu sei, mãe, não precisa! Mas eu preciso falar! Eu quero! Eu quero mostrar pra galerinha que eu entendi finalmente! Pelo menos esse, né? Ufa! Então agora tenta puxar a torreta daqui! Ó lá, vamos ver se vai acontecer a mágica! Ah! Ah! Abre o portãozinho! Oh! Ah! Meu Deus! Pera, pera! Desativa a torreta! Fica ali perto! Volta! Volta! Isso! Aí tenta ver se seu braço alcança daqui! Pra gente poder... Alcança! Alcança? Deu! Deu! Fica aqui dentro! Não sai daqui, então! Será que vai levar a gente pra superfície? Vamos sair daqui das... A gente tá na escola ainda, será? Não! Isso nem é uma escola! Que não é creche! Mas nós tava na escola! A gente tá na fábrica! A gente tava na escola e entrou nas profundezas... Ah! Escola do berçário! O que que tem ali, Alic? É um bicho novo! Alic! É o catnap e o protótipo, Alic! É o protótipo que apareceu lá no trailer! Que ele tem a junção de todos os bichos! Eu já vou preparar minha pique! Olha ali, galera! Olha ali, galera! Oxi! Ele sumiu! O catnap sumiu! Tá! É porque ele vai vir atrás da gente! Fica com essa arminha na mão! Cuidado pra não cair! Olha o tamanho desse lugar! Gente! Pra onde que é que vai? É pra ir pra lá mesmo! Corre, corre! Enquanto há tempo, certeza que o catnap vai aparecer de algum lugar! Eu o amava! Finalmente! Uma coisinha pra mão azul! Vocês viram que a mão azul nunca muda? A outra muda, mas a azul sempre é a mesma! Mãe, onde que a gente tá? Goto? É! Eu tô ouvindo um barulhinho de... Playhouse! Que prim! Prim o quê? Playhouse! Casa da brincadeira! Ah, meu Deus! O Dog Day! Gente! É o Dog Day! Meu Deus, Dog! Era pra atirar em você? Gente! Era o Dog Day pequenininho assim! Achei que ele era fofinho! Mãe, você queria desse jeito? Era, só que sem a parte do mato! É! Mas ele veio tão bonitinho! Se você vir o Dog Day! Não é... É o Hog Bear! É o Bear Hug! Toma! Entra aqui, ó! Tem uma sala aqui do lado! Mentira, não tem uma sala aqui não! Vou me trocar aqui, gente! Tem uma sala ali, ó! Eu atirei nele! Entra aqui! E toma cuidado! O que que temos aqui? Onde que a gente tá? Ah! Ah, meu Deus! É uma cabana... Ah, ele deu um gritinho! Você ouviu? Eu ouvi... Dá pra gente entrar ali onde eles estão? Será que tem um... Um ninho de Smiling Creators? Ah, tá! Vamos entrar na ventilação, né? Claro, né? Deixa ele... Ah! Olha o sorrinho! Gente, eu queria ajudar eles! Ai, o Globo! Eu tirei a sua favorita! Não desperdiça a bala, porque você viu que vai sumindo? Ela carrega de volta, mas vai perdendo bala! É uma invasão de Smiling Creators! Ali, olha aqui do lado! Tem um buraco! Entra lá! Aqui, do lado, tem um túnel! Gente, eles vão perseguir a gente aqui dentro também! Meu Deus, calma! Você não tá vendo? Ih, beco sem saída! Volta e toma cuidado, que essas criaturinhas estão vindo atrás da gente! Eles parecem tão fofinhos, mas eles são... Você voltou pro mesmo lugar! Eu não acredito nisso! Ah, eles não são fofinhos mais! Eles são fofinhos mortíferos! Meu Deus! Algum cano é o certo! Você tem que encontrar o certo! Ai, gente... Ui, que susto! Ó, a gente atira e eles saem chorando, Alec! Vai, deixa eu lá! Ui, tem um escorregadorzinho! Desce! Ui, rá! Acho que a gente despistou eles! A gente tá na cova dos Smiling Creators! Pula, Alec! Pula logo, Alec! Ou acha uma saída! Não tem como a gente sair daqui? Tchau, galinha! Deve ter uma escada por aí! Ai, meu Deus! Eu vi um subindo! Ele vai descer, cair na nossa cabeça! Certei! Ali! Galera, que bonitinho! Eu não tinha visto que ia ter esses bichinhos no trailer! O que? O que tinha que estar pegando fogo ali, tadinho? Também! Galera, tadinho! Nossa, a gente tá torturando eles! Que crueldade, Alec! Vou chamar a Luísa Mel! Quem que é o Luísa Mel? Defensora dos Animais! Mas eles são os Smiling Creators do mal! A gente tem que conseguir se subir nesse castelo de três... Opa! Opa! Catnap! Não era o Catnap! Não era o Catnap, era vermelho! Era! Não seja egoísta, Alec! Mas eu tava sendo egoísta? Aparentemente, é você que tava sendo egoísta! Aí, Alec... Pra onde que a gente tá indo? Parece que a gente tá voltando! Não, não estamos voltando, não! Ah, conseguimos subir! Tem um botãozinho ali atrás, Alec! Ah, não! Tá conectado em cabo de energia, Alec! A gente vai ter que ver de onde que tá vindo os cabos! A gente tem que ligar primeiro os botões! Ó lá do lado! A gente tem que ligar aqueles botões pra poder apertar esse botão, entendeu? Meu Deus! A passarela dos bichos! Ó o bubão! Ó o bubãozinho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, tiki, 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 tiki! Eu achei que tinha janela, cara! Tá, Alec! Precisamos encontrar o botãozinho! Ai, meu Deus! Eu tô ouvindo, você tá ouvindo? Eu tô muito ouvindo! Você não tá ouvindo nada! Você tá sem pônei! Como assim? Você ouviu os barulhinhos deles? Torona! Sai daqui! O que foi isso? É aqui que eu tenho que ir, será? Não! Pode ser? Ah, não, mãe! Você não foi no lugar errado, né? Acho que não! Aqui, olha! Encontrei o botão, mas tá errado! É, mas... O que tem? Meu Deus, eles também... Ai, acabou minha munição! Essas almas merecem paz! Eu que mereço paz! Ah! Ai, meu Deus, já acabou a minha bala! Acabou, mãe! Não, eu vou entrar aqui! Eu vou entrar aqui! Olha pra trás! Eu não posso olhar pra trás porque eu não tenho bala! Alec, eu preciso achar o outro botão e eu dei a volta, Alec! Ai, é isso mesmo que eu tenho que fazer! Você vai morrer! O que vocês estão fazendo aqui? Olha ali embaixo! Eu tenho certeza que tem que, ó, fazer isso! Ó, meu pai, amor! Meu Deus, vocês estão bloqueando o caminho! Bicho! Eu tô presa com os Smiley Creators! Ó, onde que tá os bichinhos? Eles vão pular aqui na minha cara, eu tenho certeza! Tá tudo muito silêncio, Alec! Será que eu matei todos os bichinhos? Será? Ah, eu tô voltando pro mesmo lugar! Não é o mesmo lugar! Cadê o bloco, então? Ali! Peguei você, bichinho! Mas então, cadê o bloco? É verdade! Não é o mesmo lugar! Aí! Consegui, então! Então agora é só... Ah, não, mentira! Eu não consegui, não! O que eu tenho que puxar esse, então? Ah, menino! Dois botões! Falta um, eu acho! Não, agora só falta apertar aquele do meio, mas eu não sei direito... Eu não sei onde... Deixa eu jogar! Você tem que subir lá em cima, Alec! Sai daí! Pera! Encontre o caminho! Aqui! Na frente! Vai! Não! Pro outro lado! Ou pra aí! Só vai pra algum lugar, pelo amor de Deus, antes que os bichos te pegam! Te pegam daqui, te pegam... Aí! No meio! Corre! Aperta esse botão! E o que que abriu? Pra onde que a gente tem que ir? Falta um... Aquela porta! Aí! Ah! A plataforma tá girando, Alec! Pera! Espera subir nela! Pera! Ah, aperta o botão de novo, que daí ela vai dar a volta! Não é pra tirar no botão daquele, então! Aham! Galera! Saia pela porta rápido! Eles tão vindo! Eles tão vindo! Corre! Pra baixo! Pra baixo! Eu tô ouvindo ele vindo, Alec! Que vindo! Que vindo! Ah! Um paraíso! Credo, os patinhos... Gente, vocês são bem patinhos! Vou furar eles! É aqueles patinhos que estavam lá na lagoa, não é? É! Não dá pra gente subir neles nem aqui, gente! Ui, que susto! Achei que era um bicho verde! Muito molho de tomate! Não dá pra pular! Aqui! Tenta entrar numa dessas portas! Ah, deu! Não, não! É o mesmo lugar! Pronto, entramos em uma porta! E agora? E agora? Eu não sei se eu tô gostando de estar aqui, não! Meu Deus! É uma brisa! Você... É o anjo da pop! Quê? Venha nos salvar! Então, cadê? Ah! Nada mais pra salvar! Tadinho! Não! Tadinho! Você está na casa do catnap, anjo! A gente tá na casa do catnap! Um milhão de pares de olhos estão sobre você agora! Tadinho! O que tem, mãe? Esperando famintos! Não querem nada além de entrar sob a sua pele e devorar você pedaço por pedaço! Preencher o vazio que há dentro deles! Nossa, sério! Tadinho! O que você tirou nele? Tadinho e você tirou nele? O protótipo é seu deus! E isso é o que ele faz aos hereges! Esses brinquedinhos seguem catnap pra evitar esse destino! Ah, e aqueles monstrinhos, Alec! Eles estão sendo manipulados pelo catnap! É muito fofo! Me escute! Você precisa sair daqui! A gente precisa sair daqui! Mas e você, Dog Day? E você? Você e Poppy podem consertar isso! Acabar com a loucura! O tormento! Ah! Ah, não! Não! Saiu de perto! Bata todos, Alec! Bata tudo! Como que a gente vai correr pra onde que a gente vai correr? Alec, sai correndo, Alec! Ele só vai pra gente correr! Eles estão dentro dele! Pelo amor de Deus, Alec! Corre! Ele... Você viu ele? Sim, ele... Ah! Por que, Dog Day? Eu achei que você era bonzinho, seu cachorro malvado! Não foi ele, Alec! Os Smiling Creators entraram dentro dele e estavam fazendo ele rastejar! Oh, não! Ah! 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 Ah, não! Não, não! Me deixe! Por favor! Vai logo! Ah! Galerinha, estamos aqui com a parte 3 de capítulo 3 de Bom Playtime! Precisamos correr! Precisamos correr porque o Dog Day foi infestado, galera! Olha ele vindo ali, arrastado Ai, tá bom Corre Meu Deus, eu tô tentando Tá, gente, tem muitos canos aqui Eu vou ser pra onde? É meu? Já começamos bem Eu disse pra continuar avançando Levante-se Levante-se Bem rápido, tá? Pera, primeiro eu queria saber Qual é a sua mão Favoreta? A azul, a verde A roxa Ou a laranja, que é a pistola Que é a que eu mais gostei Não é pistola não, Alic O quê? Tá pedindo pra você deixar o like É um novo jeito de dar o like Galera, deixa o like aí Tá entendendo? É isso aí, truta Se inscreve, galerinha Pra nos ajudar a chegar nos 1 milhão de inscritos Nesse ano Agora sim eu posso ir, mãe Tá, respira Respira Ó, gente, olha o jeitinho deles Meu Deus, tem tipo É um milhão de Smiling Creators, Alic Desce e já encontra o seu caminho Ó, ele vindo Ó, ele vindo Tadinho Não é pra olhar pra trás, mãe Não? Ah, tá bom, então vai Ó, gente, aqui É nesse? Não, né? Ó, eu não tinha visto que abria isso, não Ficou preso Vai, vai, vai Pra onde você tá indo Pra onde você tá indo Corre, pulando Pera, vai abrir, vai abrir Alic, você tá muito bom Sobe, 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 sobe Pula, pula, pula Meu Deus, eu não sei nem o que você tá fazendo Mas você tá conseguindo, Alic Que só continua Não olha pra trás Ah 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 Você tinha que tacar minha na mão É Mas era pro outro lado Ah, era pro outro? Aham Gente, o Alic está pegando fogo O Catnap está chegando Levamos Eu só fico imaginando como vai ser difícil a gente batalhar com o Catnap Ah Ah, não Não, não Todo mundo comenta aí Vai, Alic, gol Gol, 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 gol Lembra que quem comenta ganha nome na plaquinha, gente A gente ajuda aí Ajuda a gente a escapar do Dog Day possuído Comentando, ó Que nem o Pedro Anacleto Marlon, Maju e Cauã Eles comentam muito E ganharam nome na plaquinha Vai, Alic, você consegue Tá todo mundo comentando Gol, 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 gol Mãe, eu consigo Pera, você... Você lembra pra que lado que é? Não olha pra trás Não olha pra trás Que é pior Ah, viu? Você não pode andar pra trás É Senão o bicho pega Eu tenho medo Ah, não Mas as almas não merecem paz Tá falando das almas Do Hugwug Da Kissy Miss Kissy Miss Merece Ai, eu tô... Eu tô com saudade já da Kissy E a Poppy, galerinha Elas são nossas amigas Elas podiam vir aqui ajudar a gente, né? A Kissy é uma das melhores amigas do Hug E por que o Hug nos ataques? Nos ataca e a Kissy não O Hug nos ataques Então... Boa pergunta O Hugwug foi corrompido pelo protótipo Claro que não Foi? Vou tirar... Ah, não Não, não Me deixe Por favor Vai logo! Vai logo, Alec Vai logo! Por favor, Dog Bay Resista! Será que... Foi Jeff agora de vez, assim? Eu acho que foi Tadinho do Dog Day, galera Ele era o único dos Smiling Critters Que queria ajudar Você foi pelo lado errado? Ai, que surto Não olha pra trás, Alec Dessa vez, tá? E pega o caminho certo E fica com o tiro na mão Que se aparecer Smiling Critter Você acaba com eles! Ixi! Ixi! Meu Deus do céu! Vai, Alec! Vai, Alec! Eu confio em você Você consegue! Você... O que que aconteceu? Corre, 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 corre Entra lá! Entra! Gente, eu tô desesperada Oh! Ixi! Ha! Ele parou É o corredor que a Mommy Long Legs Uma vez falou com a gente, não é? Não Ah! Meu Deus! Por que você voltou? Eu não sabia Onde que eu ia? Eu vou, eu vou Já tinha me escapado, galera Ah, meu Deus Você foi tão bem Eu acho que tem carregamento lá Será que salvou? Ai, Alec Ui! Agora a gente precisa descobrir pra onde Iii! Era aqui, gente Era aqui que a Mommy Long Legs Uma vez pegou a gente, né? Eu acho que tem cano certo E cano errado Ah! Ah! Rocha! Rocha! Ah! Rocha! Ah! Ah! Escreve aí! Ah! Beleza! Será que ele vai vir aqui? Não, né? Tchau, Dog Day A gente foi embora A gente vai voltar Quando você não tiver mais assim Eu acho Opa! Era pra gente entrar aí mesmo? Eu acho que sim A gente tá saindo Eu não queria deixar Ah, não É escola Ai! A gente saiu, Alec! Sim! Não tem um dodói Nem partes faltando Não, não tem dodói Você tá com um dodói? Não Eu fico feliz que esteja bem Não, sem dodói Eu não quero perder mais amigos pra esse lugar Ei! Você viu o santuário? Catnap fez para o protótipo Era aquilo? Aquele lá? Que o catnap tava assim, Alec? Você lembra? Veja bem Antes do catnap se tornar catnap Eu acho que teve algum acidente sério Então não era o protótipo de verdade O catnap só pôs um monte de peça lá Pra fingir que era o protótipo Ele quase morreu Mas eles dizem que o protótipo salvou a vida dele Abrindo mão da própria liberdade no processo Aos olhos do catnap O protótipo é um super-herói E salvou esse lugar Então catnap o trata como um deus Matando todos que se opõem a ele Nós inclusos Se não tivermos cuidado Esse santuário Ele te assustou? Mais ou menos Se você achou aquilo aterrorizante Espera só até ver o verdadeiro A gente vai ver o protótipo nesse ainda De toda forma, nós estamos perto do final Eu te enviei uma chave enorme A gente tá perto do final, Alec Você vai até o escritório do conselheiro dessa vez Não é ideal Mas deve ter força o bastante Se você conseguir ativar esse gerador e plugar Vamos ter conseguido E mantém os olhos abertos para o catnap Cada sombra e cada luz piscando é um esconderijo Ele sempre observa a presa primeiro Você entendeu, Alec? Ele vai tirar de você tudo que possa te defender Sempre que tiver um escurinho ou uma luz piscando É porque o catnap tá ali vendo a gente Ele te mata Catnap vive pela caçada Boa sorte Até breve Mãe, tá muito dia Ok, gente Olha, mãe, tá super bonita Essa luz, né? Pega a chave lá dentro E a gente precisa ir para o escritório Para pegar mais força de energia, Alec Mãe, tá muito dia Sei lá se isso é dia Ou se isso é, sei lá, só luz, né? Pega Dog Day Diz Pega 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 Eu sou o Pig Pig Vamos comer Eu sou o Craftcorn Você pode me ajudar com a minha pintura? Olha, estamos chegando Parece que esse lugar tá mais destruído do que tava Não parece? Parece Será que alguém andou vindo aqui? Aí, chave vermelha Que eu já até esqueci pra que que era Ah, mas mãe Por que a gente não tá colocando mais os troços aqui? Eu quero saber cadê o cabo que a gente já colocou aí E não tá mais Sumiu Tá aqui Certeza? O Catnap veio aqui e tirou o cabo, Alec Bora pro escritório, Alec Vamos resolver logo isso Porque eu não aguento mais ficar aqui Tá bom Onde que é o escritório? Aquele? É esse mesmo O escritório é aquele... Não, ou não Essa é a casa deles, não é? É, é a casa Pera O escritório é aquele bonito, grandão É esse, é esse Ali! Isso! Não é bem bonito Eu achei bonito, gente Vocês não acharam bonito? Ele é mais assustador Ah, mais assustador que a casa dos Smiling Creators Não Eu vi a cabeça do PJ no lixo Olha, que é bonitinho Eu pedi já aqui? Gente, que saudade dos monstros antigos, né? Agora... Opa! Os monstros novos são muito mais tenebrosos, eu acho Ai, pera, Ali, que você tá indo muito rápido, meu coração lá dentro Quebrei a máquina de nex Alguém chama a segurança Uma fita Bateria A gente precisa de bateria O que que tá escrito na parede? As suas ferramentas não irão proteger você Por quê? Será que ele tá falando das nossas mãozinhas? É... Será que não... Uh, fumaça Onde tem fumaça vermelha É... É... É um catnip Uma ventilação A bateria Vamos pegar a bateria Colocar a bateria Abriu a guardita Vai, com... Calma, isso acontece alguma coisa Não tem medo Eu tenho Aqui Será que tem uma fita aqui? Tem... Tem um negócio... Ah, fita Não, não, não Olha aqui Tem uma fita aqui Ai, que legal Onde que a gente põe essa... Ah, deu E cadê a TV? Tem várias TVs Emergência Sistema de alerta Gente A mensagem a seguir é para todos os funcionários da Playtime Co Às 11h01 da manhã Horário padrão oriental Uma força hostil desconhecida foi declarada presente dentro das instalações da Playtime Co Todo pessoal deve iniciar os protocolos de evacuação de emergência imediatamente Deixem todos os seus petências pessoais Não se envolvam com indivíduos hostis Se nenhum caminho de sair estiver disponível Busquem abrigo em locais ocultos Usem cobertas e travesseiros para cobrir os seus corpos E permaneçam em silêncio Não olhem através de nenhuma janela Não abram portas para ninguém Não façam contato manual Será que esse vídeo é de quando começou a dar tudo errado aqui no Pop Playtime? Será? Abram as portas agora a alegria chegou Bateria Ah, será que a gente pode tirar a bateria de lá agora? Tira de longe Porque se você for lá vai fechar a porta, ó Ah, sou muito esperta Ah não, Alic O que? É um corredor É Coisas ruins acontecem em corredores escuros Bom Ai, que susto Tadinho O Banzo já não está machucado a suficiência Você precisa soltar fogo nele Eu acho que é para ir nessa porta Ah Eu jurei que eu vi o catnap aqui Alguém viu o catnap? Não, sério Ele estava aqui Sentado nessa cadeira Ah, não Não, não Sério, mãe Ele estava Ele é muito grande Ele nem cabe Não, ele estava aqui, ó Vamos precisar de mais bateria Ali, o braço alcança O braço alcança ali, ó Você está vendo que tem uma bateria? Você viu? Você viu, né? Vocês viram dessa vez, né? Será que eu era que estava certo E ele estava lá naquele escritório? Aí, galera Aí, vai abrir essa porta de trás Pelo menos a gente não vai para o lado Que tal o catnap? Corra Corra, gente Chegou a hora Vai ser a perseguição Do catnap Help Me Help Socorro Vamos ver o que tem No final deste corredor Salva Vamos Vai dar coisa Vai dar coisa Vai dar coisa F para o alecrim, gente Que legal Bora te usar, mãozinha roxa A gente tem que pular muito Pulando igual um sapando Eu achei que você ia cair Ah, voltamos para as cavernas O que a gente ia fazer nas cavernas de novo? Aqui, ó Tem uma mão É a Vi Então a gente está igual na escola Por que na escola? Porque a escola é esse mesmo lugar A saída Gente, esses túneis Eu acho que conectam Ah, tem que ligar Conectam todos os lugares E pera, tem que ligar onde? Onde que liga? Olha em volta Não é aí, com certeza Aí foi de onde a gente veio Olha para cima Ó, eu vi que tem um negócio de energia lá do outro lado Mas, aonde que a gente liga isso? Olha para cima Vai que tem uma mãozinha para a gente puxar Viu só? Errou! Ui! Está devagar, né? Aham! Falei que tinha coisa de energia? Tem um botão aqui E esse negócio de energia Ah! Aí! Agora é só passar pelo poste E ligar isso? Ou... Ah, ligou! Ligou, ligou, ligou! Pula lá para aquele, Alec O que aconteceu? Eu sei que ele é solteiro Ah, você tem que fazer segurando ainda? É Claro, né? Que tinha que estar segurando, né? Vem, mas você vai cair lá embaixo! Ah! Ah! Pula para o outro lado Agora solta Solta Agora você pega a energia Já vi, já vi E aperta o botão Algum... Eu ouvi... Eu ouvi um barulho Para lá, Alec Apareceu uma plataforma Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ah, não Ah, soltando Office A gente está no escritório Já vou ficar com a minha arminha Para se defender O que a gente tem que fazer aqui? Essa porta aí abre? Salva do botão, né? Eu não Aí, tem várias portas Alguma deve abrir Não é essa? É aqui Oi, Hug Tava mais legal aqui do que aqui Aqui, uma crechezinha Ventilação Ah, não! É claro que tinha que ter uma ventilação Opa, caiu Caiu uma chave Ah, não! Eu achei que a gente ia ter que entrar na ventilação, né? Mas eu acho que é para abrir aquela porta Que estava logo ali na frente Mãe, vai ter uma coisa muito ruim Eu estou esperando Está faltando uma perseguição por aqui, não está? Que susto, Craftcorn! Eu sou a Craftcorn Oi, eu sou a Craftcorn Obrigada Eu sei que você é Craftcorn E você é muito bonitinha O seu tempo está acabando Volte e vá embora Não, a gente não vai embora A gente não consegue ir embora Se a gente não derrotar você, que é T-Nap Seu bicho assustador E... Beleza, né? É por aqui A gente acha que é por aqui, né? Não quero ir por aqui, não, Alec Eu quero voltar Socorro! Eu quero ir para o outro lado Eu falei que a gente ia ter que entrar em ventilação Eu não falei, eu não falei, eu não falei Alec, se prepara Quer ver aparecer todos aqueles bichinhos de novo? Sim Ali, ó Será que não abre esse... Não vai aparecer As luzes estão piscando Eu estou com medo Põe o fone Como você vai ouvir se eles aparecerem? Eu estou ouvindo Alec Oi Acho que eu vi o catnap ali Agora eu tenho certeza que eu vi mesmo a sombra Olha para cima E se a gente tiver que ir para cima? Não, a gente não tem que ir para cima E para... Ah, tá Eu não quero ir para baixo Põe máscara Máscara, menino Fumaça, gente Onde que a gente está? A gente está do outro lado da parede Tem uma bateria aqui que eu lembro Aí Viu? Falei? Agora coloca aqui E vai abrir a porta Não tira a máscara, tá? Porque senão a gente vai de... Tá, mas o que eu quero fazer aqui? O que é isso? Uma parede A gente tem que ligar alguma coisa de energia Esse E apertar nesse aqui, entendeu? Mãe, tem uma sala que a gente não explorou Não dá para enxergar nada com essa máscara, gente Eu não gostei disso, não Mantenha fechado Não, eu vou manter aberto Porque eu preciso É mão verde, mão verde Esse está funcionando, esse está ligado? Não Ah, pelo amor Mais outra sala Tá, então a gente tem esse botão aqui O botão da outra sala Agora a gente precisa achar um botão para poder ligar todos É isso? É Aqui, aqui, do lado Mas é a bateria Aqui do lado Mantenha fechado Deu? Foi? Foi, foi, foi Foi, galera A gente entrou aqui Esse você... Opa, já está ali Oxi, a torreta está esperta, né? Aham Ela já está apontando para o lugar certo Será que é só a gente puxar agora? Não Ah Bagunçado Decifra o código secreto dessas eletricidades Aqui Não estava ali no botão certo? Nossa, isso é muito estranho Pera, tem que ter mais botão Meu Deus, tem um monte de botão mesmo Olha em volta primeiro, olha Ai, já sei, já sei Meu Deus, meu Deus Esse tem que virar aqui Não Naquele ali mesmo Nesse grandão, não é? Então já está certo tudo? Não, mas alguma coisa... Algo de errado não está certo Porque senão... Ah, não É Certinho Ai, eu já vi que vai ter que pegar a bateria Sobe! É um parkour, Alec De mão roxa Eu acho que é isso que a gente vai ligar depois Tenta apertar a torreta Mas está certinho, mãe Então por que não deu? Aperta Aperta ali, liga Sobe no negócio e daí puxa Porque senão não vai dar tempo Plataforminha Ah, tá Tá fechado, Alec E agora como que a gente vai descer, Alec? Assim Faltou, então, fazer alguma coisa Agora que eu sei Ah, mão roxa, Alec Você fez funcionar Aê Palmas para o Alec Eu gostei desse parkourzinho Aqui, alavanca Tchum Ah Mas por que a gente quer ligar aquilo ali agora? Se a gente vai parar no mesmo lugar? Olha o parkourzinho que clicou Ah, eu já entendi Olha o parkourzinho Errou Não, eu Errou Ah, meu Deus Olha Errou 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 Tem bateria aqui em algum lugar? Porque você viu que tem uma porta lá embaixo Que precisa de bateria para abrir? Espera, mãe Mas onde tem bateria? Uma Isso é uma bateria? É Mas tá presa Ela tá presa, gente Tadinha da bateria Dá pra abrir? Tipo Tchim Vai Isso joga fogo na bateria Daí ela vai explodir na nossa cara Sei não Não sei Joga ela lá embaixo Às vezes o vidro quebra Quebrou mesmo? Sim Aqui tem inteligência A porta ali, olha Aqui, ali embaixo Não, mas aquela porta ali, ó Certeza Vai ter mais bateria aqui dentro Para a gente poder ligar lá em cima Ó A minha inteligência é inesgotável, gente Todo mundo, comenta aí E lá o amigo inteligente Eu não sei o que a gente vai fazer Porque a bateria entrou para o vidro de novo Ó Entrou para o vidro de novo? Eu não entendi foi nada Mas deu certo É Faltou alguma coisa aqui? Faltou Ó lá, vai ligar Abra-te o sésamo Ai, por favor Não faça me arrepender de entrar aqui Você gostou? Não Eu acho que a gente tem que subir aqui Nessa ventilação de fogarota Você está sem fone, você não está ouvindo? É a música do povo pleitarinho Mãe, não Já me arrependi Com o couro Complicou Pôs a máscara já? Pôs Não pôs não Você está sem máscara, Aline? Não estou não Certeza? Ah tá, de massa Ela está ouvindo Ah, Alic É o Huggy É o Huggy É o Huggy Vem, Huggy Que eu prefiro você que o Catnap Opa O Huggy é mó boazinho Ah, e que você... Ah, ufa Achei que você tinha prendido a gente Ah, bateria de novo? De novo não A gente voltou Ciclo Ah, ufa Ah, ufa Ah, ufa Ah, ufa De onde que ele veio? De onde que ele veio? Ai, mãe Encontre a flor Encontre? A própria Encontre a flor? Meu Deus Encontre a flor, Alic Mãe Onde que a gente está? A gente saiu? Esse não é o lugar de onde irá voltar A rua está se mexendo Ih, é um portal da estrutura Ah, mãe Eu tô amando Tá amando? Depois do susto Que o Catnap deu na gente A gente tá no... É o começo do... Gente Quem tá com saudade do pop Não é isso Mas tá meio estranho, né? É Tem nuvens na cabeça do Huggy? Ah, não Eu queria ficar ali É muito mais bonzinho Olha isso Ah, meu Deus O que aconteceu aqui? Você sabe o que aconteceu aqui, Alic? É as crianças do orfanato Que viraram experimentos, né? Olha isso, gente Será que essas crianças... Maru? Ah, não Ele vai... Ah, achei que ele ia vir correr aqui Vou pegar a gente, galera Eu não entendi até agora Como que ele atacou a gente Aquela hora Olha, ele era uma sala Mas já tava tudo detonado assim É a professora que atacou a gente É Gente, a gente tá vendo lembranças, galera Coisas no passado, parece Sim, porque o catnap é malvado Uuuuuh Veio a gente avampar aqui Diz que as duas Aquela tenta É, então Parece que ela tá se preparando, né? E agora? Pra onde que a gente vai? Você sabe o que é real? Aqui é baterias amarelas Oi, tem alguém sentado no sofá Sim O que a gente tá fazendo aqui, Poppy? E como que a gente tá aqui? É a fumaça, Alic O que você tá fazendo a gente viajar na maionese? Huggie! Eu tava com saudade Me dê um abraço Agora pode Eu tava com saudade É do primeiro, quando ele tá com a chave lá, não é? Olha lá Eu tenho que saudade, Alic Ah, a gente tá na escola agora, galera Tocou o sinalero da escola Tá Não É sinal de alarme Todo mundo tá gritando Não É aquela parte que eu gritava com a chave mesmo, Alic O protótipo Não NÃO O que que ele fez? Ele pegou a gente? Então A gente não dormiu pra sempre? Não Ó, o Wally tá ligando pra gente Deixa o berçário Ou eu vou te pegar Deixa o berçário Vamos sair daqui Tchau A gente tá indo Não pega a gente de novo não Por favor, que é a Tinep Que eu tô com medo Ai, gente, eu tô toda arrepiada de medo, pelo amor Ali, a saída, ali Corre pra frente Não é pra ir, não Eu não quero voltar Não é pra ali? É, 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 é Saímos do berçário Gente, olha aqui Eu juro, eu tô arrepiada Vai, fala, Alic Cadê o Wally? Ele tava ligando pra gente Aí, tá ligando pra gente de novo Tá de noite Onde o perigo é mais assombruir A coisa deu errado Pegue o cabo do escritório de aconselhamento e coloque debaixo da estátua Precisamos alcançar o 100% Boa sorte Rápido, Alic Lá no escritório Deve ter um cabo pra puxar O que que deu errado, Alic? O CatNap comendo a gente? Aqui, ó Já tô vendo Agora é só ligar lá embaixo Mãe, por que medo? Não, pera Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Tá vendo Ele falou que a gente só precisava fazer isso Que ia ficar 100% Deu Olhe Deu certo? Não Como assim? Tá falando Falou que era só ligar embaixo da estátua? Ah, sabe o que que eu acho? A gente tem que voltar naquela sala Lá do lado do trem Aquela sarinha que a gente tava Vamos ver se abriu Eu não estou suportando mais A porta abriu Eu sabia que tinha que ser aqui Porque tinha aquele troço da fumaça Que tinha que ir pro lado, lembra? Opa, não A gente chegou aqui agora É Morremos? Será que o Wally Deixou uma chave lá pra gente? Ah, não Aí Tava? Tava Você pegou uma chave? Pegou uma de flor Uma de flor Flor, flor, flor Uma de flor O que? Da pop O que que é da pop? Porque a pop é flor Ah, tá É a chave da pop Ela falou pra gente ir pegar a flor Não falou? E a flor não é disso Se é flor Deve ser aquela caixa que tinha uma flor Que a pop acendeu, lembra? Que a gente subiu com a kiss? Subiu Onde que era? Não lembro Ah, que beleza Era em algum cantinho Que eu lembro que a gente tinha Ali, ó A plataforma tá lá É aquilo, não é? Ou não? Claro que não Era assim Aqui tá até iluminado Ah, a gente vai ligar energia Tá salvando Vai ter coisa ruim É outro cabo de energia Rápido, leva lá Leva correndo Vai que alguém me espera Galera, o que que a gente vai Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Eu aceito que o jogo acabe Que o jogo acabe agora mesmo, sabe? Não precisa ter mais perseguição O catnap pode ficar lá dormindo Né, Alec? O que que você acha? Não, a gente Eu tô Eu sou corajosa A gente vai ter que finalizar esse jogo E matar o catnap Ok, deve ser energia o bastante Agora pega aquela bateria enorme Na zona de produção de gás Pra podermos sair daqui Ah Meu amor Tá perto do bondinho em que você chegou Boa sorte Agora a gente vai entrar lá Boa sorte Boa sorte Obrigada, ó A gente, você podia enviar ajuda, né? É só a gente que tá fazendo tudo nesse jogo Ah, vai ter boa sorte Quer dizer, vai ter coisa ruim Vocês são folgados Não é, não É na porta Que legal O caminho se acendeu pra gente Ih, põe máscara Tá tudo vermelho Não dá pra pôr máscara Ah, então não tá vermelho, não Ah, cadê a nossa máscara? Sumiu A gente não tem mais máscara Ó Sumiu Quem pegou nossa máscara? Deve ser o que é de nepe Quando ele nos matou Quando ele nos matou Quando ele nos pegou, né? Aham Nos matou É aqui, é aqui, galera Que bateria gigante Que é pra gente pegar? Tá sem energia Essa? Essa é gigante Essa a gente nem colocou ainda Olha, não tem nada aqui Volta pra falar com ele A bateria tá aqui Olha, você podia ter avisado, né? Que você deu a bateria Meu Deus, o tamanho da bateria É uma bateria gigante mesmo, né? Vamos levar lá naquela sala E colocar ela no lugar dela E acabar com tudo? Acabar Será que vai ser o final daí? Vamos matar todo mundo Que legal Não vamos, não Vamos, catnap O catnap não é todo mundo Eu queria salvar o Dog Day E os Smiling Critters E a Poppy E a Kiss Não, a Kiss e a Poppy Já morreu, não E onde que elas estão, né? Como que elas se escondem tão bem? Por que que elas não chamam a gente Pra se esconder? Agora é a hora Não parece uns liquidificadores gigantes? A hora de pipoca O que que isso vai fazer, galera? Oxe Olha aqui, corre Olha aqui, corre Ah não, ah não, ah não Meu Deus Que susto Que bicho feio Parece que o catnap tá passando fome Há 50 mil dias, né? Ele tá todo Amagricelo Ai, meu Deus Que catnap é aquele? O catnap vai vir pra comer a gente Porque ele tá muito mais cristal A gente vai ser morto Pera, Alic Já sei Olha em volta primeiro Pra onde que a gente vai ter que ir? Isso Olha, foi sem volta Eu já vi, mãe Pra onde que a gente tem que ir? Tem um botão? Um botão se acendeu Uma plataforma Ai, meu Deus Espera logo esse botão Ele vai vir Tome Tome Seu catnap Tome Galera Isso daqui não parece Ah não Opa Olha o catnap Vai embora Pelo amor Ih, Alic Gente O catnap não parece um gato Mas nem aqui Nem na China Ele parece um troço Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Já era Já vou? Tem que usar a arma Cadê ele? Ah não Cadê ele? Eu vou usar a arma Será que a gente pode atirar no catnap? Um monte de baterias Tá, Alic A gente tem que pensar Deve ter uma estratégia Também acho Então Vai com calma O que que é isso? Olha Leia Leia Tá falando alguma coisa do catnap O catnap está chegando Espesa preparada Se não está entrando É porque não cai Acho que faz sentido A sala ainda deve ter bateria Use para carregar Seus sinalizadores podem revelar o que é real e o que não é Pode ser bom usar isso contra ele Que sinalizador? A gente tem sinalizador? Espera Ó, ó Deve haver um terminal de energia verde na sala logo atrás de você e a sua esquerda Você pode usar uma bateria para ligá-lo Vá dar uma olhada Você vai falar mais alguma coisa, senhor? Não Espera Eu tô com medo Ó Eu também tô com medo Porque eu tenho certeza que a catnap vai aparecer aqui Ó essa fumacinha bonita Vai ter que ligar isso? Não Ah, que legal Ok Opa Trancando a gente Ah, mas Não dá pra abrir? Não Você tá falando sério que eu me tranquei aqui? Eu não acredito no que eu ouvi Não Mãe, pega a bateria Mãe, eu tenho uma ideia A sua ideia era só abrir a porta? Então tá, Alec Você não pode deixar o catnap passar o a gente já era Onde que começa, mãe? Tem que pôr as baterias Você colocou todas? Não, você não colocou todas não Ainda tem uma presa naquele quartinho Precisamos apertar todos os botões na ordem certa Pra não deixar o catnap entrar aqui E pegar a gente Começou, gente Temos 179 segundos pra sobreviver Catnap Oi Ele é muito bizarro, gente Ele não tem nada a ver com aquela pelúcia fofinha Alec Cuidado Será que a gente pode fugir daqui só? Ah Rápido É na porta Tem que pôr energia nessa porta, Alec Agora onde que ele tá, mãe? Eu acho que ele vai vir daquele outro lado ali Ai, ele já tá aqui Como assim? Ele sumiu Alec, ele sumiu Ele foi pro outro lado Ele... Rápido, Alec É aí que ele vai entrar Galera Pega energia Essa porta se fecha, galera Se a gente não... E... Alec Onde que tá a bateria? Tem que tirar Eu acho de... Ai, olha aí Na janela Você viu? Ah, não Ele tá vindo de algum lugar, Alec Tem mãos ali Alec, ele tá vindo do lado Alec, já era Perdeu Ah, morreu Oh, sumiu Aleluia Não, tá do outro de novo Não O que é isso? Será que a gente pode fugir daqui? Alec Alec Cuidado Fica olhando pros lados, Alec Aqui Não Do outro, do outro, do outro Aqui Gente Tem muito que é Tinep Tem mais de um que é Tinep Só eu Alec A gente ainda tem quantos? 80 segundos? 90 segundos Gente, o tempo não passa Alec, rápido Presta atenção Precisa pôr bateria Adeus Não sei Tira de algum lugar Ali, tá vindo ali Fecha, fecha, fecha Galera Que nervoso Já era Aqui Não Você tem que pôr mais uma bateria Rápido Ih, eu acho que essa não era Não era ideal, não Ah, não Alec Alec Eu estou ouvindo Ele vai vir aqui Pula 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 Sai do chão Ligar a energia E bane esse gatão Você, ele acha que desligou a energia É Ele sumiu Meu Deus Ainda falta um minuto É sério isso? Ele não pode descer Nem daqui O que você desligou, Alec? Que eu não estou entendendo Desliguei essa e essa E o que essas fazem? Ah 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 É isso que faz É Start Opa, o que é isso? Start Oi, gatinho E se a gente só tentar cair daqui Será que funciona? A gente pode só, tipo Dar o fora daqui? Ah, obrigado Gente, o que vocês acharam do catnap? Vocês gostaram? Vocês querem Você quer um catnap pra você? Eu não Aqui, Alec Pula Ele está vindo Ele está vindo Por aqui Pega, 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 pega Pega, pega Tchuk, tchuk, tchuk Ah, não Era no outro Era no outro Morreu De trás já era Ele vai comer a gente Ah, não, galerinha Ah, socorro Alec, rápido Mão verde, dá tempo Dá tempo Deu tempo? Aham Então ele está no outro já Abre com a mão azul E pega com a mão verde Tem alguma coisa pitando, Alec Eu não sei Bateria? Bateria Pega essa bateria Momentos de tensão tensionadas, galera O que é isso? Mãe Ele vem de todos os lados Certeza que está vindo ali, Alec Certeza que está vindo ali, Alec Do outro aqui, ó Não Ah, olha de cima Eu estou passada Chocada Um, dois, três Gente, se vocês não deixarem o like, deixa agora Comenta aí Fora, catnap Sai daqui Seu gatinho feio E eu gosto de gatos, tá, gente? Onde que ele está? Aqui 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 Ele está vindo Ele está vindo Ou ele sumiu já Não, ele está vindo, Alec Aperta Energia verde Com verde ali atrás Ele sumiu Então ele está vindo ali Aqui mesmo Gente, que penetroso Vai Eu consigo Tempo 130 ainda, galerinha 130, gente Aqui Bateria Mas pera Primeiro olha Se ele não está vindo De algum lugar Mãe Bateria Bateria Oh Fechei Por que isso são clones E não é o catnap real? É Vocês estão sabendo de alguma coisa? De alguma tendinha, gente? Por que tem tanto catnap? Que parece Ele parece uma lagartixa Com quatro patas Alec Olha para cima Olha para cima Olha para o lado Eu vi Tem mais de um catnap, gente Fecha isso, por favor Olha para os lados Que ele está vindo Para o outro lado Para o outro lado Já pega energia Não Para cima Para o lado Fica olhando para todos os lados Alec Por favor Eu estou surtando Cadê a bateria? Bateria Pera Pera, pera Tira daí Rápido Alec Olha para cima Olha para os lados O outro lado O outro lado Meu Deus Falta Falta Olha que aqui Pula lá Ah, já era Só vai dar tempo Só vai dar tempo Você se perdeu Você caiu Oh, sumiu Olha para cima Ele está em cima Não, está do outro lado Não, ele vai subir Ele vai, ele vai descer Calma, eu estou nervosa Ali, do outro lado Não, em cima Olha para todo lado Mãe, em cima faz muito barulho Eu estou nervosa Vai, olha para os lados Aí atrás Ele não está vindo Pelo menos por enquanto Olha para cima Só falta 50 segundos Alec 50 segundos Parece uma eternidade Bateria Tira de mar... Daquele outro Daquele outro Tira daí E olha para cima Olha ele vindo ali Olha que ele está aqui Olha que ele está aqui Alec Eu estou suando na mão Alec Eu estou suando na perna Mãe, você não viu? Olha ali Aqui, aqui Olha ali Atrás Mãe, ele está do outro lado Você sabe? Mentira Verdade Não pode isso Não Falta ainda 118 segundos Não vale não Cat Nesse Você acabou de vir aqui Você está maluco? Isso é jogar Ele já está ali Ai gente Para trocar a mão É muito difícil Vai Ele está em cima Ele está do lado Ele está em todo lugar Sai daqui Seu gato maluco Falta 15 segundos Quem 15? Quem dera faltar as 15 Faltam ainda 80 segundos Ah, meu Deus Você está conseguindo, mãe Você está? Alec, mas eu já vou morrer Alec Porque eu não sou muito boa Alec Você está muito boa Por que eu estou virando a cabeça, gente? Eu tenho que virar o boneco Não a cabeça Eu estou ouvindo um super barulho Você ouviu? Ele está em cima Gente Você não está vendo que ele está do seu lado? Para com isso Não, o patatá está do meu lado Não, eu morro do coração Falei Falei Só você que não vê Pronto, Alec Deu tudo certo Quer ver? Se ele estiver vindo aqui Daí agora eu morro Ai, meu Deus É mais uma bateria Por favor Por favor, bicho Não fica vindo aqui não E agora? Pega Não desce Galera, eu vou ter um ataque do coração Falta quanto tempo ainda, Alec? Vê 35 segundos Gente, pelo amor de Deus Você fecha Fecha isso, menino Falta pouco, Alec Falta 5 segundos O que é isso? Eu dei um choque nele, Alec Eu dei um choque nele, Alec O que é isso? Sai daqui Agora eu fiquei com o mal do que eu tinha meia aqui Ele virou um churrasquinho Não, agora é sério Não Protótipo Mas o protótipo é amigo do catnap, não é? Ele não salvou Olha lá Protótipo Ai, meu Deus, gente Ai, o catnap é Protótipo O catnap acreditava em você O que é isso? Eu posso ir embora? Eu tô sem mão Socorro Vamos embora das minhas Tchau Fih, é eu de que a gente tem que ir Fih, vamos parar naquela sala de novo Olha, olha Olha, eu tava falando de você Você conseguiu Você deve se sentir muito bem Você é um catnap morto Você está um passo mais próximo do protótipo Quem ficou com dó do catnap, comenta aí Um passo mais perto da vitória Você fez sua escolha Um passo mais perto, a gente vai ter que enfrentar um protótipo, Alec Termine o trabalho Essa vitória é sua Como assim? Tô entendendo nada Voltou a nossa mão Só essa que tá Azul? Não, a verde Sem sinal Alguma coisa abriu Olha aqui Vai, vai, vai funcionar a fumaça lá em cima Passou pro lado Tudo pro lado A energia voltou Mais nenhuma Eu ouvi uma porta se abrindo Você ouviu? Não, porque eu não tô sem forma Acertou Essa Será que a gente consegue sair daqui? A Poppy Cadê a Poppy? E você conseguiu de novo Ou impossível Como eu sabia que você faria Cadnap se foi A fumaça vermelha foi espalhada Tudo tá voltando ao seu lugar Graças a você Mas se formos continuar Então Você merece saber a verdade Oi, Poppy Você voltou por causa dos seus colegas Você quer saber o que aconteceu E por quê? Essa Essa é a nossa resposta Eles chamavam de A Hora da Alegria A gente vai descobrir a Alie Que a gente tem a nossa resposta Ela vai passar na TV É a antiga fábrica É É o dia do ataque Vai mostrar se foi o Huggy Wuggy? O Huggy Wuggy? Meu Deus Ele escapando, gente É o Huggy... Boxe boa! O que que é isso? Um bolo? Mãe, aonde que a gente tava? Os estábulos Verdade Onde caiu, lembra? Meu Deus F pra todo mundo da fábrica A gente já imaginava, né? Porque não tem mais ninguém A flor da Poppy Acabou Por que que eu tô sentindo que vai vir um monstro aqui pra gente? Nossa, Poppy Tão agonizantemente longa Eles tentavam fugir Se esconder Qualquer coisa pra se manterem vivos Eu lembro dos gritos O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Que coisas são essas? Massacre sem sentido Era isso que era Eles mataram todos Culpados, inocentes Não importava Toda aquela morte Ela não consertou nada E então Quando tudo acabou Eles arrastaram aqueles corpos até lá embaixo Onde nunca seriam encontrados E eles comeram os corpos Pra sobreviver Ai, que eles comeram os corpos Ah, que sinistro Você vem em paz, né, Kissy? É, vem Ai, gente Eu não aguento essa duplinha Duplinha mais fofa que tem no Pop Playtime Achei bonito, viu? E aí, gente Pra onde que a gente vai? Eu posso ir junto? Pode Ui-ha Vamos, Poppy Quando chegarmos ao fundo Vamos mandar o elevador de volta Aguenta firme, ok? Gente, olha como que ela tá Depois de você Olho vermelho? Olho vermelho de Adela Depois de você, por quê? Kissy, vem junto, Kissy Kissy, vem junto Kissy, vem junto, Cassy Assim que atingirmos o chão Precisamos tomar cuidado Tem alguma coisa? Até a roda saiu O quê? O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? O que ela tá com o senhor? Não! Eu não tô te vendo, Poppy! Aguenta pelo! Bora, bora! Mais rápido! Gente! Gente! Sobe! Protótipo Igual a Kissy Olha Então eu vou dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão? Galerinha Se você também tá chocado E triste E bravo Com esse Pop Playtime 3 Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Protótipo Você vai ver No Pop Playtime 4 Você vai ver